Deputadas e os deputados, que façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicionar digital no leitor, observando se a presença foi computada. Lembramos a todos e todas que esta audiência está sendo transmitida pela TV Assembleia, de forma interativa, inclusive. As pessoas que não puderam estar aqui em Belo Horizonte podem participar, fazendo perguntas, enviando perguntas aqui. Então, as pessoas pelo interior estão também nos acompanhando. Aqueles que não puderam vir, que são lutadores e lutadoras pelas escolas e famílias agrícolas, por esse Estado e por esse país, vão poder acompanhar a transmissão desta audiência. Vamos registrar a presença, por favor. A finalidade desta audiência. Esta reunião, ela se destina a debater a possível interrupção do apoio do governo estadual, as escolas e famílias agrícolas, EFAS, e conhecer a pedagogia da alternância praticada nas EFAS, como potencializadora da educação do campo em Minas Gerais, e a receber e votar proposições da comissão. Nós gostaríamos de... Já foram registradas a presença do deputado José Reis, do professor Clayton, Clayton, professor Clayton, e do deputado André Quintão. Nós vamos fazer a composição da mesa, lembrando que a audiência, o procedimento é sempre o mesmo. A gente compõe a mesa dos convidados e convidadas, a gente também tem, tanto dos deputados, mas quanto os representantes da Associação Mineira de Escola Família Agrícola, alguns representantes de prefeituras, e logo em seguida, a gente abre para o debate público. O debate público é quando as pessoas que aqui estão neste plenário, a assessoria vai pegar o nome, a pessoa anota o nome e usa o microfone para fazer as suas considerações, suas perguntas e observações. O normal da audiência é que a gente também saia com requerimentos de continuidade do debate que a gente vai fazer aqui hoje pela manhã. Nós gostaríamos de convidar, que está representando a secretária Júlia Figueiredo Santana, a secretária de Estado de Educação, a gente quer convidar a superintendente de modalidade e temáticas especiais de ensino, Yara Félix Pires Viana. Também da secretaria de Estado de Educação, a subsecretária de Administração do Sistema Educacional, a assessora, Deise Cristina. Não chegou? Quando ela chegar, avise aqui para a gente também convidá-la para a mesa. Vamos convidar o Rodrigo Carvalho Fernandes, ele é superintendente do Desenvolvimento Social e Ambiental da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aqui representando a secretária Ana Maria Soares Valentino. Queremos convidar o senhor Geraldo Pereira Ramos, ele é secretário da Associação Mineira de Escolas Família Agrícola e está aqui representando José Antônio Rodrigues Magalhães, que é presidente da Associação Mineira de Escolas Famílias Agrícola. Convidar ainda o Rogério Jesus dos Santos, secretário municipal de Agricultura da Serra dos Aemaurés, é o diretor da Escola Família Agrícola da Serra dos Aemaurés e secretário administrativo da Associação Escola Família do Baixo Mucuri. Convidar ainda o secretário executivo, Idalino Firmino dos Santos, da Associação Mineira da Escola Família Agrícola, ele está representando João Batista Benhame, que é assessor pedagógico da Amefa. Queríamos registrar a presença de Avilmar José Tito, presidente da Fundação Educacional Caio Martins. Queríamos registrar a presença de Pedro Henrique Ferreira Menezes Aguiar, assessor do deputado Padre João. Ainda de Rovieri Vieira Sá, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Araçuaí. A gente vai, no primeiro momento, para as considerações iniciais dos deputados e deputadas. Eu, como autora deste requerimento, mas aqui os deputados que compartilham desta mesa comigo, desde o ano passado, principalmente o André, que estava na legislatura passada, a gente, antes de tomar posse, nós fomos convidados para uma conversa com o pessoal da Amefa, juntamente com os diretores das Escolas Famílias Agrícolas do Estado, em decorrência de uns atrasos com relação ao repasse do governo do Estado para o funcionamento das Escolas Famílias Agrícolas. A gente fala que das 21 unidades, todas elas passaram por, e vêm passando por uma série de dificuldades de funcionamento. E falar da importância desse projeto, para a gente, é fundamental, não só para quem lida com a vida do campo, com a educação contextualizada, mas, acima de tudo, para quem discute projetos de desenvolvimento rural para este país e para este Estado. Nós estamos falando de uma experiência que, além da pedagogia da alternância e os resultados que essa experiência, esse projeto vem dando para o Estado de Minas Gerais, não devem ser desconsiderados pelo governo do Estado. Nós estamos falando de uma experiência que retorna para a sociedade um grupo de jovens, vamos dizer, que a gente deixa lá na roça com condições para produzir, para investir, para gerar economia local, para não vir para a cidade, para as periferias, para ser disputada pelo tráfico e pela droga. Nós estamos falando de jovens, filhos de agricultores e agricultoras que querem permanecer no campo e que têm na Escola Família Agrícola uma ferramenta, uma alternativa para construir conhecimento, mas, acima de tudo, de construir conhecimento colado à realidade local. Estamos falando de uma juventude que aprende nessa experiência, nesse projeto, como lidar no campo, como conviver lá. E, nesse debate da sucessão rural, nós estamos aqui vendo Marilene, depois a gente convida para a mesa, da FETA-ING, nesse debate da sucessão rural, do envelhecimento do campo, nós não podemos perder a chance de fortalecer e ampliar um projeto como este, que já traz frutos e trouxe resultados para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento aqui em Minas Gerais. E, por isso, esperamos que a Secretaria de Estado, de Educação, aqui representada nesta audiência, possa, de fato, trazer encaminhamentos concretos para o grande drama, para o grande sofrimento que é quem faz a gestão da Escola Família Agrícola, para a Associação de Pais, que também faz essa gestão compartilhada compartilhada com os monitores e com a diretoria, que possa, de fato, trazer soluções concretas para a gente não entrar no ano de 2019 com o mesmo lamento, com a mesma dor de falta de financiamento e de apoio para um projeto tão importante para todos nós. Eu sei que aqui a maioria de quem compõe esse plenário, sabe, não é, Fernanda? Não é, irmã Mônica? Sabe do que nós estamos falando. De uma região onde são poucas as oportunidades que chegam. De uma região onde o Estado pouco está presente. De uma região onde os recursos públicos não chegam com facilidade. Então, por isso, nós estamos falando de experiências em que o Estado deve, de certa forma, vamos dizer, se vangloriar de lutadores e lutadoras da educação do campo, que fazem essa experiência ser uma referência e trazem resultados tão positivos, não só para a região, mas para as famílias que acompanham e que lutam com esses lutadores e lutadoras. Então, em função disso, nós aprovamos na Comissão de Direitos Humanos essa audiência, entendendo que esse debate é um direito, sim, dos jovens, da juventude, dos que vivem no campo, de ter o apoio do Estado para garantir a continuidade desse projeto tão importante. Então, não só nessa comissão, por isso que eu agradeço muito a presença dos deputados que estão aqui também conosco. Então, essa é uma luta que a gente tem muitos aliados aqui nesta casa, e a partir desses aliados que nós queremos, de fato, dialogar e negociar com o governo do Estado para retomar a dinâmica e o ritmo das experiências que nós temos aqui em Minas Gerais. Então, agora eu passo a palavra. A gente não combinou aqui a ordem, a ideia é que os deputados façam as considerações iniciais, a gente segue depois com os convidados, e depois nós abrimos o debate para vocês que estão aqui nos acompanhando esta audiência. Antes da gente passar para as considerações... Eu queria convidar a Marilene, que é diretora aqui da FETAENG, da Federação, dos Trabalhadores da Agricultura em Minas Gerais, representando a Diretoria da Juventude Rural. Mas a gente queria registrar ainda a presença do coordenador da Escola Família Agrícola de Natalândia, Alex Pires Andrade. Alex está aí? Alex Pires Andrade, Natalândia. Edivaldo Ursino dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Comercinho, no Vale do Jequitinhonha. A presença do vereador da Câmara Municipal de Comercinho, José Ornella Dias. Muito obrigada pela presença. Do vereador também da Câmara Municipal de Comercinho, Sirlano Dourado. Essas presenças reforçam a importância desse debate e a importância dessa experiência, desse projeto para diversos municípios do norte de Minas, do Jequitinhonha e do Minas Gerais, de modo geral. Nós sabemos das 21 unidades espalhadas por esse Estado. Em cada território deste, com certeza, essa experiência tem o apoio não só dos gestores locais, dos vereadores, de todos aqueles que acreditam na educação contextualizada. Eu passo, então, para as considerações iniciais. O deputado André é o líder do nosso bloco, também vem acompanhando, como ele está, já está desde a legislatura passada, ele vem acompanhando também essa intensa negociação com o governo. Bem, gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar a deputada Leninha, já parabenizá-la pela realização da audiência pública. Cumprimentar todos os deputados aqui presentes, representantes das escolas Família Agrícola, na pessoa do Idalino, e também do seu Rogério, do seu Geraldo e do Rogério. E cumprimentar também os representantes aqui do governo, o Rodrigo, a Iara, o Alvimar, enfim, todos vocês. A deputada Leninha, eu acho que já fez uma boa introdução sobre a importância da pedagogia da alternância, sobre a importância da educação no campo, sobre a importância das escolas Família Agrícola, que retratam, materializam, na prática, essa experiência pedagógica, organizativa, formativa. E a Assembleia tem acompanhado esse movimento já há muitos anos. Nós tivemos a legislação já, em 2003, oriunda de um projeto dos deputados Adelme e Maria José Rao Aysen, se não me falha memória. Depois, nós tivemos a luta pela implementação da legislação. Nós tivemos aqui anos seguidos de discussão no plano plurianual da efetivação e da concretização dessa relação do governo estadual com as escolas Família Agrícola, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de marco regulatório, marco legal. Posteriormente, e aí, obviamente, isso trouxe também acréscimo financeiro, crescente naquele período. Nós tivemos o reforço desse movimento com a legislação federal de 2012. Eu destaco aqui o papel do deputado federal, Padre João, que está aqui representado, mas ele aqui também, na Assembleia, acompanhava bastante o Rogério. Então, nós sempre acompanhamos. E quando, no último governo, começou-se o relacionamento mais institucional, houve o reconhecimento por parte do governo da importância das escolas Família Agrícola. Em 2015, inclusive, chegou-se a criar um plano de trabalho, um grupo de trabalho, uma ação mais intersetorial com várias secretarias, ou seja, não havia nenhuma diferença do ponto de vista de concepção, de valorização, a escola Família Agrícola, efetivamente reconhecida como um espaço importante para a educação no campo. Só que veio a crise fiscal, veio a questão federal, veio a perseguição ao Estado de Minas Gerais, vieram os cortes de recursos. E aí, de fato, a relação, inclusive, foi uma relação mediada por avanços, mas também dificuldades, retrocessos, dúvidas em relação a valores de repasses. Nós chegamos aqui, em 2017, a realizar também uma audiência pública, acho que foi até o Jean, o Dr. Jean está aqui, se não me engano, foi o Jean que participou, coordenou, foi até ali fora, aqui no RAU. Aí tiramos a comissão de negociação, algumas coisas avançaram, outras não. Então, essa audiência, deputada Leninha, ela se insere exatamente nesse esforço que a Assembleia faz, de fortalecer e valorizar as escolas família agrícola. É evidente que a Assembleia não tem a caneta da liberação do recurso. Nós temos essa limitação. Nós atuamos até no orçamento, e sempre atuamos, inclusive no planejamento de médio prazo, no plano plurianual. Agora, a liberação, a efetivação, a execução orçamentária do Poder Executivo. Então, acho que, como nós estamos aqui no início de um novo governo, eu acho que é importante discutirmos os passivos, aquilo que ficou, ouvir também do atual governo, se tem essa compreensão da importância das escolas, família agrícola, no contexto da política educacional do Estado, acho que é uma audiência também para nós ouvirmos as intenções, as concepções, as motivações do atual governo, bem como também nós projetarmos aqui iniciativas que busquem efetivamente a solucionar questões emergenciais que fazem com que a própria continuidade do atendimento das escolas, em alguns casos, ou boa parte dos casos, continue com a qualidade, quantidade e importância demandadas e necessárias. Então, com certeza que os representantes das escolas famílias e agrícolas vão colocar essa realidade. Eu, como líder do bloco, nós estamos aqui também para reiterar, aí eu queria me dirigir ao Idalino, ao Rogério, ao seu Geraldo, também a todos os presentes aqui, que nós continuamos firmes nessa luta e, principalmente, nessa compreensão da importância das escolas família agrícola. Eu não vou aqui me enveredar por caminhos que a gente tem feito, até pela importância específica, a primeira audiência sobre EFAS aqui, nessa nova legislatura pública, mas nós temos feito um debate mais geral sobre alternativas de enfrentamento da crise fiscal. Algumas tentativas foram tentadas no governo anterior e, por vários motivos, inclusive de natureza política e de discriminação contra o Estado de Minas Gerais, não foram efetivadas. Então, agora nós temos um novo momento que a gente aponta outras alternativas que não sejam a alternativa de redução de direitos e corte ou diminuição de políticas públicas. Mas esse é um assunto que a gente vai desdobrar. Eu acho que o mais importante aqui, nesse momento, é exatamente nessa linha do diálogo que a gente tem adotado. Nós lideramos um bloco de oposição, mas ser oposição não é ser oposição a Minas Gerais. Pelo contrário, é buscar, através do diálogo, a construção de alternativas, e vai sempre firmes ao evitar retrocesso. Então, eu parabenizo a mobilização e a resistência de vocês. De certa maneira, nós somos parceiros nessa resistência ao longo de anos e anos e anos. A gente fez uma linha do tempo, tantas lutas, tantas reuniões, tantas mobilizações, e continuamos firmes. Nós não desistimos, resistimos, porque nós acreditamos nas escolas família grega. Então, Leninha, parabéns. Você sabe que hoje nós estamos com uma overdose de audiências públicas aqui. Audiência pública aqui sobre a demissão da MGS, tem reunião da CCJ. Vou ficar aqui até onde o exercício da liderança do bloco, eles ficam me chamando para essas reuniões permitirem. Mas eu quero ouvir aqui as escolas família agrícola, a exposição inicial, e reiterar o nosso compromisso. Muito obrigado. Obrigada, deputado André Quintão. A gente gostaria também de chamar para a mesa, para representar, inclusive, os vereadores aqui presentes, José Carlos Lopes Pereira. Ele é vereador da Câmara Municipal de Malacaxeta, é diretor da Escola Família Agrícola de Setúbal, e secretário-executivo da Associação Escola Agrícola Oeste do Mucuri. Queríamos ainda registrar a presença, registrar a presença do Freixo Wander, coordenador da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Freixo Wander vem participando ativamente de várias audiências que tem feito nessa casa. Nós também queremos registrar a presença da vice-prefeita, lá de Malacaxeta, Amanda Coimbra Nascimento, Amanda, está aí? Presente. Além disso, um vereador lá também de Malacaxeta, o Lindomar Pereira Guedes. Nós gostaríamos de, mais uma vez, saudar os que nos acompanham pela TV Assembleia. Essa é uma audiência interativa. As pessoas que não puderem estar aqui na Assembleia em Belo Horizonte podem interagir com os assuntos daqui dessa manhã, mandando suas perguntas, observações, destaques para as falas aqui que vão acontecer nesta manhã aqui na Assembleia. A gente gostaria, então, agora, de ouvir as considerações iniciais do professor Clayton, professor também um grande lutador da educação aqui em Minas Gerais, e obrigada também por estar presente aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Queria saudar de forma especial a presidente dessa comissão, deputada Leninha, e, ao mesmo tempo, parabenizá-la por essa iniciativa da convocação dessa audiência pública aos deputados aqui presentes. Na pessoa do Idalino, quero saudar todos os componentes dessa mesa. na pessoa do Freijo Wander, todos vocês que estão aqui e que vieram de várias partes do Estado de Minas Gerais para tão importante debate. Também os representantes do governo que aqui se encontram. Eu queria pedir licença a vocês para me dirigir àqueles que estão nos assistindo agora. Talvez nós não tenhamos a dimensão do alcance dos canais de comunicação que a Assembleia Legislativa tem. Eu vim ter esse alcance, essa dimensão, na verdade, pude mensurar. Como que as pessoas nos assistem a partir de uma audiência pública que eu convoquei aqui nessa casa e o retorno, ele foi grandioso por todo o Estado de Minas Gerais. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas precisam conhecer a história das escolas Família Agrícola. Uma história que começa em 1935. Todo mundo aqui sabe essa história, mas, para quem está nos assistindo, de repente não tem noção e dimensão da importância e do valor histórico e do papel que as escolas têm na nossa sociedade como um todo. Em 1935, numa França até complexa, na década de 1930, olhando para a situação da educação, um padre jesuíta, ele entende que faltava ali uma educação voltada para aqueles que estavam na realidade do campo, principalmente, que era a grande maioria de quem se encontrava no Estado francês naquele momento. Cria-se, então, naquele instante, o que nós chamamos, e nós vamos debater isso aqui, de pedagogia da alternância. Por que pedagogia da alternância? Porque uma modalidade de ensino, onde se alterna discurso e prática, ensino e prática, onde aquele aluno que se encontra em sala de aula tem a possibilidade de praticar o seu aprendizado durante uma semana, 15 dias que seja. Eu conheci uma escola em Goiás, onde os alunos ficavam duas semanas nas suas casas, no campo, aplicando ali o que haviam aprendido em sala de aula, transformando, inclusive, a realidade das suas famílias. Em 1969, nasce no Espírito Santo o movimento, que tem um nome até bonito, o Movimento Pela Educação no Campo, aliás, o Movimento Promocional de Educação no Campo, que é onde nascem todas as escolas que nós temos espalhadas pelo Brasil. Chegamos, então, a uma grande conquista no ano de 2009, porque só no ano de 2009 é que a pedagogia da alternância é legitimada, reconhecida pelo MEC como uma pedagogia a ser aplicada nas nossas escolas. Essa história tem uma importância, eu poderia me aprofundar muito mais nela, para que a gente mostre, inclusive, para o Estado, e, quando eu digo para o Estado, para o governo atual, de uma certa forma, o que nós estamos vendo nessa casa são audiências públicas que têm discutido o desmonte de questões históricas, de setores históricos, o desmonte total de algumas coisas que são inerentes ao nosso Estado. Por exemplo, nós tivemos aqui uma comissão, aliás, uma audiência para discutir, e várias comissões discutiram isso, a manutenção da Escola de Saúde Pública. Semana passada, uma audiência aqui nessa casa pela questão da cultura em Minas Gerais, da manutenção da rádio em Confidência. Tivemos aqui audiência pública para a preservação do IPCENG. E eu poderia citar tantas outras coisas, mas o que nós temos que entender, nesse momento, é que todas essas coisas, elas se coadunam, elas se dialogam, porque a gente percebe, cada vez mais, um governo que caminha a passos árvores para colocar em prática aquilo que está no estatuto de um partido que se denomina novo, mas que é muito mais antigo do que qualquer outra coisa. O desmonte total do Estado, o Estado mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. E isso atinge diretamente as nossas escolas de família-viva. Isso atinge diretamente uma política pública que é extremamente importante. Na contramão dos deputados que estão aqui, geograficamente falando, eu sou do sul de Minas. No sul de Minas, nós temos uma escola que se encontra no município de Cruzilha, está aqui o Ellison, que veio lá de Itanhandu, que é um entusiasta pela escola e que sonha em criar uma escola na cidade dele. Eu sou da cidade de Varginha, uma região cafeira, onde, na região, eu tenho uma série de pedidos de pessoas que clamam para que escolas de família agrícola sejam criadas ali por um grande problema que nós temos hoje. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, não querem permanecer no campo. E, ao mesmo tempo, se olha para o campo como uma saída, como uma alternativa até de desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. Um outro discurso também que se tem por aí é de que as escolas de família agrícola, elas não geram, elas não oferecem aos seus estudantes uma opção de ingressarem em uma carreira acadêmica, o que é mentira, porque 70% dos alunos que estão, desde 2005, esse é um dado que eu fui buscar no MEC, desde 2005, 70% dos alunos que frequentaram as escolas de família agrícola foram para o ensino superior. diga-se de passagem, é um indicador muito maior do que aqueles que frequentam uma escola pública regular, que não chega a 60%. Queria só apresentar essas considerações iniciais para dizer que, no momento em que se clama, no sul de Minas, pela criação de mais escolas, nós precisamos, num primeiro momento, é lutar para manter as que já existem, sobretudo em regiões de maior vulnerabilidade social, onde políticas públicas, elas não têm sido efetivadas nos últimos anos. Eu estou aqui para dizer para vocês que, juntamente com os deputados que se encontram nesse espaço, vocês podem ter certeza que mais um parlamentar, dentro daquilo que é limitação da nossa ação, mas, acima de tudo, vou encabeçar aqui, juntamente com a deputada Leninha, com o Zé Reis, com o deputado Jean Freire, com o André Quintão e com outros deputados que vão passar por aqui e que não estão ainda, uma coluna de luta para que nós possamos garantir os direitos que já foram adquiridos. Inclusive, o discurso o tempo todo desse governo é que tudo é inconstitucional. E, daqui a pouco, a gente vai discutir, inclusive, derrubando e desmontando esse discurso da inconstitucionalidade, perdão, do repasse de recursos às nossas escolas de família agrícola. Podem ter certeza que, se depender de nós, as escolas, elas permanecerão e durarão por muito tempo e mais escolas serão criadas aqui no Estado de Minas Gerais, porque nós sabemos que é uma necessidade que urge nos nossos tempos. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado professor Cleiton. Muito boa. Nos motiva, nos encoraja mais ainda a saber que a gente tem aliados aqui importantes. A gente queria ainda registrar a presença do Astolfo Moreira. O Astolfo é diretor da Unicafes, que é a União das Cooperativas da Agricultura Familiar, que é em Minas Gerais. Queríamos convidar o prefeito, está aí, municipal de Natalândia, Geraldo Magela. Prefeito de Natalândia, podia vir à mesa, por favor? Quer ficar aí, participar do debate? Fique à vontade. Vai registrar a presença do Francis Montão, assessor regional do deputado federal, Padre João, presente também nessa audiência. Registrar a presença de Odair José, que é o secretário da Arapaz, é presidente da Câmara Municipal de Conceição, de Ipanema. e registrar também a presença do Luciano, ele é vice-prefeito da Serra dos Aemaurés. Luciano, está aí? Registrar a presença. Obrigada pela presença. A gente convida, então, o doutor Jean vai ficar, pediu para falar um pouco depois, a gente convida o Idalino, o Idalino poderia ser o primeiro, dar o pontapé inicial nessa audiência, do ponto de vista da representação das escolas Famílias Agrícolas, isso aqui. Ah, desculpa, Zé Reis. Você precisa sair? Vamos lá. Dalino, só um momentinho, por favor. O nosso companheiro, Zé Reis, que também está na comissão do CCJ. Zé Reis também, parceiro, principalmente da Escola Família lá de São Francisco, a EFA Tabocal. Não é isso? Vamos lá, amigo Zé Reis. Olá, família EFA. Falo família porque também sou filho de uma escola que tem esse viés de preparação dos nossos filhos, do homem do campo, que é a Fundação Caimartins, da quem eu cumprimento o nosso presidente Alvimar, que retransmita nosso abraço a todos os caimartinianos, parabenizar a nossa deputada Leninha em toda a comissão, da mesma forma os deputados que aqui compõem, e, na primeira hora, trazer a vocês que, nesse sentimento do sertão, da quem cumprimento a Nilva e o Conceir, lá da nossa cidade margeando o Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco, da cidade de São Francisco, trago aqui o meu apoio, trago aqui o meu sentimento de que as coisas que nós achávamos o ano passado que não estavam indo tão bem, ver a semelhança, direciona em piorar um pouco mais. E, por isso, da importância de estarmos juntos. Por isso, da importância de quem não é visto não é lembrado e quem não chora não mama, que é o velho ditado popular, mais do que nunca ele tem que ser persistido. porque aqui, como falei, a Fundação Caimartins passa por esse momento crucial de enterramento. Da mesma forma, as escolas de ensino integral passam em uma condição jamais vista de corte profundo no seu, no tocante ao ensino, no tocante à disposição do ensino a de estudantes, à disposição do sacrifício desses professores que concorreram ao ensino integral e, se esse ensino integral será extinto, esses professores perderam a oportunidade de concorrer a outras aulas. Ou seja, é de um cenário de onde que tem pouco e está se querendo tirar ainda muito mais. O velho tirar leite da pedra, o velho tirar de onde, de quem já não tem mais de onde tirar. Eu falo porque o ano passado eu tive a oportunidade de visitar com a Nilva e lá nós desenhávamos sonhos, desenhávamos laboratório, desenhávamos estrutura mecânica, desenhávamos para que essa garotada pudesse ter oportunidade no mercado de trabalho. E não há como se falar de concorrer no mercado de trabalho sem conhecimento. Não há como se falar de tirar aquele cidadão lá do campo onde a felicidade dele é estar na escola onde lá ele terá uma oportunidade de tomar banho no banheiro, de frequentar um banheiro, de ter um lanche, de ter uma alimentação fidedigna e simplesmente ignorarmos essa realidade como se o Estado de Minas Gerais fosse um outro Estado, um Estado que sequer existe no seu ideológico. Talvez, pelo fato da nossa secretária ser do Estado do Rio de Janeiro, muito embora o Estado do Rio de Janeiro não está lá essas mil maravilhas, talvez seja por uma medida muito moderna, mas essa modernidade não pode nos atingir de morte igual caminha para sermos atingidos. Então, meus amigos, trago aqui o meu apoio, trago aqui o meu sangue que corre na veia de vocês esse sentimento de que as escolas, as famílias, a escola, a família agrícola, ela tem que sim receber investimento para aumentar a sua competitividade, a sua atuação e não ser atingida pelos cortes que almeja e que direciona chegar até nós. Até mesmo porque, como muito bem colocado pelos outros oradores, a luta já perdura longos anos de caminhada. Essa luta não pode simplesmente por uma mudança radical do governo ser jogada na lata do lixo. Isso sim tem que ser levado em conta porque quantos e quantos de vocês sacrificam, muitas vezes tiram do bolso para colocar lá na escola, para ver funcionando e agora recebermos um impacto tão grande. Só quero aqui terei que me ausentar em virtude de ser vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, trago aqui como vice-presidente da mesma forma vice-líder do bloco, um bloco independente composto por 20 deputados, trago aqui também o meu apoio, o meu apoio em defesa da escola EFA, da família, família agrícola, da família EFA, efetivamente, trago aqui a defesa das nossas escolas de ensino integral, da mesma forma da nossa Caimartins. Para que possamos juntos chegarmos no final do ano aliviado que sobrevivemos? Pois o conhecimento, a ciência, é algo que ninguém tira, é uma transmissão que perpetuará por geração em geração. Portanto, como parlamentar, não, de forma alguma, não nos acomodaremos enquanto vermos essa situação pacificada, enquanto vermos os nossos sonhos que estão encravados no dia a dia do espírito cotidiano seja proliferado em outras regiões, que sejam novas crianças, novos jovens sendo preparados, novos pais de família sendo preparados. Deixo aqui meu abraço e deixo aqui minha inteira disposição. Deixo aqui os meus parabéns pela união, pela junção de estar aqui em um momento tão oportuno. E, mais uma vez, deputada Leninha, que também é do Sertão, que também é do Norte de Minas, os meus parabéns pela iniciativa e pelo momento tão construtivo que possamos fazer os nossos encaminhamentos ao governo e o nosso descontentamento com o cenário que está e para o cenário que está por vir. Ou seja, não tem como tirar sangue de quem está na UTI. Não tem como fazer cortes de quem já está há um tempo, desde a criação do Fundeb, quando da mudança do Fundeb que perdemos R$ 80,00 por aluno apenas o Estado de Minas Gerais, apenas a Sudene de Minas Gerais, o semiárido do Estado de Minas Gerais perdeu esse repasse per capita da União, do Governo Federal, os outros estados do Nordeste têm esse valor e, de lá para cá, temos recebido apenas o caldo amargo, apenas o lado amargo da história. Conte comigo, vamos juntos e vamos vencer essa luta, essa é uma batalha cotidiana e conte comigo, um grande abraço. Obrigada, deputado Zé Reis, muito obrigada pela presença. Queria registrar também a presença do Leleco, que está aqui conosco acompanhando essa audiência, participando. Então, agora, a gente passa para o Idalino para fazer também a sua fala. Bom dia a todos e todas. Queria, inicialmente, cumprimentar a deputada Leninha e presidente da Comissão de Direitos Humanos por atender o nosso pedido de estarmos aqui hoje nesta audiência para apresentar nossas demandas para o Estado. E, na pessoa da Leninha, cumprimentar os deputados André Quintão, Dian Freire, professor Cleiton, José Reis, cumprimentar aqui também Marilene, representando o Vils, da FETAENG, cumprimentar aqui Pedro, que representa também o deputado federal, Padre João, também outros assessores que estão aí, representantes do Executivo e do Legislativo Municipais aqui presentes. Muito nos honra com a presença de vocês. E queria também cumprimentar o Executivo Estadual, aqui representando a secretária Júlia, a Iara, a gente já se conhece de outros tempos aí na Secretaria de Educação, o Rodrigo, representando aqui a SEAPA, assim como estamos vendo ali Fabrícia, também uma das parceiras nossas do dia a dia, representando aqui o Afucan Alvilmar, Geraldo Lula, Rogério e Zé Carros, aqui representando a MEFA e as escolas Famílias Agrícolas do Estado de Minas Gerais. e queria pedir a licença para eu pedir duas pessoas aqui para ficar de pé, que para nós representa, para o movimento das EFAS representa o símbolo da nossa luta de trabalhar com as pessoas, trabalhar a educação e a profissionalização das pessoas que não tiveram a oportunidade de acessar o banco da escola na idade certa. tem Dona Lia e Dona Ana Maria. Por favor, levante, fique de pé. Seu Adão também, se não me engano, essas três pessoas, essas duas agricultoras e esse agricultor, as duas formaram recentemente no curso técnico em agropecuária na modalidade de EJA. Então, são duas técnicas em agropecuária. O nosso grande sonho, quando o Estado diz para nós que não tem efetivo para prestar assistência técnica nas propriedades da agricultura familiar, nós temos a honra de mostrar para o Estado que é possível que o próprio agricultor seja o técnico da sua propriedade. e aí a gente poderia dizer isso de tanto... Em dezembro do ano passado, as escolas Família Agrícola no Estado formaram 611 técnicos em agropecuária. Então, com isso, a gente vem primeiro aqui nos mostrarmos para o Estado, nessa perspectiva de que quem não é visto não é lembrado, nos mostrarmos para o Estado não como uma organização que vem com pines na mão solicitar recursos para cuidar de uma escolinha na zona rural. Nossa experiência, como já foi muito bem colocada aí pelo professor Clayton, é uma experiência que, dia 26, agora, faz a Escola Família Agrícola lá de Olivânia, no Meps, no Espírito Santo, faz 50 anos, meio século. Eu, inclusive, tenho a honra de dizer, foi lá que eu estudei. Tem um outro companheiro ali, o Jefferson, que está por aí, que também é daqui de Belo Horizonte e que bebeu dessa fonte lá. Queremos dizer também para a sociedade mineira que nós temos a honra de apresentar para o Estado de Minas Gerais a Escola Família Agrícola, que, em 2014, o Instituto Nacional de Pesquisa, Anísio Teixeira, o INEP, dentro de um recorte de pesquisa de mais de 60 mil escolas que trabalham com a população carente ou muito carente, as escolas Família Agrícola ficaram entre as dez, as dez primeiras no país. E dessas dez, tem duas aqui presentes. Então, eu queria que se manifestasse, por favor, ficasse de pé os representantes da EFA Puris e da EFA de Araçuaí, que são das duas dessas escolas. não queremos dizer que as outras são menos importantes, por não ter aparecido nesse ranking das dez, porque a gente sabe que temos muitas outras que realmente formam o ser humano para a vida. Então, para nós, o vestibular faz parte da vida, acessar o ensino superior faz parte da vida, da formação para a vida. Dito isso, a gente gostaria também de apresentar, nessa mesma perspectiva, professor Cleito, apresentar um pouco a nossa proposta metodológica, filosófica da escola Família Agrícola, da pedagogia, da alternância. As escolas Família Agrícola são organizações da sociedade civil, portanto, elas não se enquadram no hall das escolas públicas. E, hoje, nós temos uma dificuldade enorme nessa questão da relação do público e privado no país. A gente tem a convicção de que a escola Família Agrícola tem um aspecto muito mais público do que muitas escolas públicas, sem nenhum demérito. Mas nós temos porque nós damos a oportunidade, nós nos configuramos com uma possibilidade de uma pessoa como a dona Ana Maria, uma pessoa como essa que a Vuz fala, que nasceu num rincón e que muito dificilmente o transporte escolar passa. São pessoas que, para acessar o ônibus escolar, às vezes, tem que acordar às quatro, às três, quatro da manhã, caminhar a pé com fome, com sono, no escuro, enfrentando chuva e tal, para chegar no ponto de... Então, nós temos uma perspectiva, Yara, aqui representando a Secretaria de Educação, de que o Estado nos enxergue nessa perspectiva, não como alguém que vem solicitar algo, bater na porta do Estado, solicitando um simples recurso, mas para um conjunto de organizações que são parceiras do Estado. Nós fomos, somos e seremos parceiros do Estado. Agora, para isso acontecer, nós, as 22 escolas Família Agrícola presentes no Estado de Minas Gerais. Dentre elas, nós apresentamos aqui o professor Rogério, diretor da Escola Família Agrícola de Serra do Zaymorés, tem menos de 15 dias que abriu suas portas. E a gente traz uma questão aqui da demanda que é relativa à legislação, porque a Escola de Serra do Zaymorés, ela hoje inicia a sua atividade graças à sensibilidade que tem o poder público daquela localidade em dizer assim, nós vamos com toda a dificuldade que a gente sabe que os pequenos municípios, todos os municípios, mas especialmente os pequenos, têm de se manter na atual conjuntura. A Prefeitura diz assim, nós vamos bancar a escola por uma simples razão, a escola família agrícola de Minas Gerais, elas funcionam a partir de uma lei estadual, a lei 14.614 de 2003, que institui um programa de apoio à escola família agrícola no Estado. Essa lei, para nós, ela é muitíssimo importante, conforme o André já contextualizou, ela é muitíssimo importante, e ela, de certa forma, nos atende. A grande questão da legislação é que ela foi regulamentada pelo decreto 43.789, ou 978, desculpe, e essa, quando essa lei é regulamentada, ela diz, então, que o programa de apoio às escolas família agrícola se refere a uma bolsa na Secretaria Estadual de Educação. Não que eu esteja dizendo que isto é um prejuízo. O que nós estamos querendo discutir aqui é a amplitude desse marco regulatório, uma vez que a gente precisa dialogar a nível de Estado num caráter intersetorial. Por exemplo, nós temos um projeto de sucessão rural, que também é uma perspectiva de inserir esse jovem no meio rural, dando sucessão às atividades da família, e estou citando esse exemplo que, às vezes, a gente esbarra na legislação no momento da operacionalização. Então, a gente já apresenta nesse aspecto uma demanda, que é a gente constituir um canal de estudo e diálogo em nível intersetorial dentro do Estado, para que a gente possa discutir na amplitude da legislação a contemplação de mais ações de caráter intersetorial no Estado. Significa dizer que 22 escolas famílias agrícolas, nós temos também por trás dela 22 associações formadas pelas famílias desses jovens. Essas 22 associações, às vezes, no município, nós temos situações que a única associação está totalmente legalizada no município. Então, é importante a gente dizer isso, porque nós vivemos uma realidade no campo ainda em que as famílias ainda estão isoladas entre si. Então, demonstrando aqui, para além do aspecto da escolarização, da profissionalização que nós falamos, que o Estado, que as escolas famílias agrícolas no Estado de Minas Gerais e no Brasil, elas também organizam as pessoas em associação e cooperativa, algo que é muito importante para que as pessoas não vivam esse isolamento. Dessas escolas famílias agrícolas, dessas 22, 16 trabalham com o ensino fundamental, o ensino médio, 9 trabalham com o ensino fundamental e 9, a exemplo do que nós colocamos aqui, 9 trabalham com a educação de jovens e adultos. Então, as escolas família agrícola, elas representam a escolarização, a profissionalização, a inclusão social, representam o empreendedorismo no campo, é muitíssimo importante falarmos que o jovem, como foi colocado ali, que o jovem, ele consegue sair da escola família agrícola com seu certificado e consegue acessar o vestibular, através do vestibular, acessar o curso superior. Mas é importantíssimo para nós dizermos também que tem muitos jovens que estão lá no campo, vivendo com a sua família no campo e felizes. Isso é muito importante para nós. Então, a inclusão social das populações que vivem em situação de vulnerabilidade, para nós, é caríssimo, e a gente gostaria de contar com o apoio da atual gestão do atual governo para que esse jovem permaneça no campo e suceda suas propriedades, seus familiares. Voltando um pouquinho na parte da legislação, que é o... Às vezes a gente pode perguntar assim, por que no momento em que início de governo uma audiência pública nesse sentido? A gente vai entender que nós tivemos um afaro, um primeiro momento, em que a gente vivia os movimentos, de uma forma geral, especialmente as escolas famílias públicas, vivíamos apresentando propostas de apoio solidário com organizações, principalmente do exterior. Essa fase, infelizmente, ela passa quando o país atinge a oitava economia, e a gente entende que a educação, enquanto política pública, ela deve ser arcada pelo Estado. Então, hoje em dia, nós temos percebido que, nestas perspectivas que a gente tem vindo aí, dos cortes que a gente está presenciando, e ouvindo falar, inclusive, aqui hoje, da educação no tempo integral, nos gera muito medo, porque nós temos pessoas aqui, eu consigo olhar aqui embaixo e ver na plateia inúmeros agricultores que honram com seus compromissos, e eles fazem questão de honrar com seus compromissos, e esses agricultores não podem ficar endividados lá junto aos credores, ao comércio local, em função de que o governo não repassa, o Estado não repassa, não faça, não cumpra com a sua parte do financiamento. Nós estamos querendo dizer que nós estamos entrando, aliás, finalizando o mês de abril sem nenhum centavo em conta para a gente funcionar com 2.380 alunos, 2.380 estudantes no ensino regular e também na modalidade de vieja. O professor não consegue trabalhar sem salário, eles precisam pagar a conta, estudante não estuda com fome. e a gente traz essa perspectiva, eu brincava no corredor, assim, oi, Yara, o que você traz de bom para nós, traz perspectiva, a gente está esperando também ouvir da Secretaria de Educação o que tem de perspectiva para nós. Então, para a gente concluir, nós estamos trazendo, enquanto perspectiva, alguns pontos que viriam, talvez, nos ajudar a solucionar o problema das escolas-família. O primeiro ponto que a gente apresenta, solicita, é que construamos de forma intersetorial, através de secretarias e órgãos de Estado, com as EFAs e com a MEFA, um canal de diálogo no qual fosse possível construir plano de ações, de interesses e objetivos convergentes e que beneficiem ambas as partes. E, nessa perspectiva, que a gente crie um grupo de estudo para que a gente possa ampliar esse aspecto da legislação e que forma a melhor contemplar as escolas-família-agrícola. Inclusive, nessa perspectiva aqui, do atendimento à escola, por exemplo, de Serra dos Amores, como eu dizia, nós tínhamos uma resolução, a 684, da Secretaria Estadual de Educação, que permitia que, no início de cada ano, as escolas apresentassem, as EFAs apresentassem, um informativo de matrícula. Com esse informativo de matrícula, a secretaria, então, faria o cálculo e faria o repasse da primeira parcela. em julho, as escolas apresentariam, então, o informativo de frequência, ela, então, recalcularia e faria o pagamento, e, em dezembro, a gente apresentaria um formulário, um informativo de resultados. Isso, infelizmente, foi, a partir de 2017, esse dispositivo, ele deixou de ser considerado, e isso traz um empecilho. Por exemplo, a EFA de Serra de Zaymorece, quando ela iniciou esse ano, ela não tem ainda a base, ela não tem os alunos informados no INEP do ano passado, então, ela inicia sem recurso. É preciso que o Estado olhe que esse dispositivo, ele funcionou de 2005 a 2017. A partir de 2017, ele deixou de existir. Então, isso está impossibilitando, por exemplo, o nosso companheiro de Itaiandu, que está querendo implantar uma escola família agrícola, vai ter que contar com a sorte, talvez, se a gente não conseguir mudar essa estrutura, contar com a sorte da prefeitura, de repente, ter a condição e dizer assim, vamos, nós acreditamos nisso e vamos apoiar essa ideia, porque, do contrário, não se implanta a EFA. Nós temos hoje mais de 40 projetos pedidos de implantação de EFA e não conseguem função disso. Então, a gente gostaria de dialogar sobre essa situação. A mesma situação acontece aqui, por exemplo, com a EFA do nosso companheiro Zé Carlos, lá de Maracaxeita, que houve uma situação no preenchimento do censo escolar, em que a escola está, nós estamos lutando com tudo e com todos para que garantir o direito desses estudantes das escolas família agrícola poderem estudar e, nesse dispositivo da 14.614, que é a lei estadual, essas escolas teriam condição, acho que o governo do Estado teria condição de aportar esse recurso e observar o teor dessa legislação. Então, para finalizar, a gente quer agradecer aqui por essa oportunidade de colocar as nossas demandas e estamos também à disposição para alguns esclarecimentos que, porventura, sejam necessários. Muito obrigado. Obrigada, Idalino. A gente está recebendo alguns recados aqui. O deputado Betão, ele pede para justificar a ausência dele nessa audiência, ele está participando de um debate sobre a reforma da Previdência lá na Zona da Mata, ele reafirma o compromisso de apoiar a luta das EFAs e informa também que o mandato está acompanhando essa audiência e que podem contar com o mandato para as lutas que nós teremos que fazer. A professora Isabel Antunes, da UFMG, ela é pesquisadora na área de educação do campo, ela está participando online da audiência, pediu para a gente anunciar a participação dela dessa forma. provavelmente todo mundo conhece a Isabel, grande também companheira das lutas das EFAs e ela está acompanhando de forma online essa audiência. A gente queria então, talvez, o deputado Vigílio Guimarães registrar a presença, é isso? Isso. Deputado Leninha, a minha presença aqui, ela tem um sentido simbólico, eu sou da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira e, claro, que aqui tem todo um sentido de debate a respeito da escola agrícola, mas tem um objetivo imediato, que é a questão de assegurar os recursos. E eu vim aqui para manifestar a minha solidariedade, eu conheço a escola família agrícola, eu creio que até a primeira delas, não sei, pelo que me disseram, até nem existe mais, lá no Triângulo Mineiro, participei lá no décimo de 1980, tem uma atividade grande, mas hoje, o meu objetivo vem é manifestar mesmo a minha solidariedade aqui, não vou participar do debate, até porque aqui tem várias coisas ao mesmo tempo e eu estou ali na comissão também da questão do IPSEC, então, eu pediria, só para registrar a minha solidariedade, o meu apoio, contem conosco lá na Comissão do Orçamento e da Fiscalização Financeira, portanto, nesse sentido, é a contribuição que eu posso dar aqui. Muito obrigado, e minha solidariedade a todos. Obrigada, Vigílio. Nós não definimos a ordem, mas os convidados terão dez minutos. Eu sempre digo que, quando estiver faltando dois, os convidados eu vou ficar acenando o papel para a gente ter também a participação das pessoas que vieram para o debate, está certo? e, dessa forma, então, a gente gostaria de ouvir nosso caminho alternando entre representação de governo e convidados, para a gente ir construindo nessa narrativa e tentar desembaraçar os embaraços que estão colocados nesse projeto. Então, a gente queria ouvir, então, a Iara. A Iara está aqui representando a secretária, ela é superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino, ela está representando a secretária Júlia Santana nessa audiência. Olá, bom dia a todos e todas. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, Leninha, mais uma vez. Eu acho que estou ficando freguesa das comissões e participação, mas eu, pessoalmente, enquanto técnica da secretária de Estado de Educação, recebo com grande entusiasmo o convite, mesmo porque, como o próprio Idarino disse, estou à frente de algumas discussões que têm relação com as modalidades especiais de ensino há um tempo, em gestões anteriores, e é desse lugar da luta, da perspectiva do direito à educação de todos que eu vou falar aqui hoje. Então, diante disso, eu cumprimento em seu nome, deputada, todos os parlamentares aqui presentes, e espero, sim, Dalino, trazer boas novas e, mais do que isso, um conhecimento um pouco maior para que a gente afine o diálogo entre EFAS e Secretaria de Estado de Educação. Eu quero iniciar a minha fala, Leninha, e parlamentares e aqui convidados, dizendo o seguinte, a educação do campo, de modo geral, no Estado de Minas Gerais, ela tem vindo numa crescente, e ela tem vindo numa crescente no que tange ao atendimento educacional, muito em função das lutas já travadas anteriormente, pelo próprio movimento social, mas também, e ela não acontecia assim, por um desconhecimento de como se tratava a educação do campo em Minas Gerais. E ter a discussão das EFAS aqui nesta mesa é de fundamental importância, porque abre uma janela para que outras pessoas conheçam, de fato, o que é uma pedagogia da alternância e a importância dela. Hoje, a gente tem cerca de 853 escolas do campo, cadastradas no nosso censo e no CIMAD, que é o Sistema Mineiro de Educação, como escolas do campo e com atendimento muito específico, pautado nas diretrizes específicas do campo. E as EFAS, na verdade, é para a gente um grande modelo, um grande exemplo de pedagogia que deveria, na verdade, ser instaurada nas demais escolas. diante das especificidades, porque a gente sabe que em Minas Gerais são muitas, o que a gente tem percebido, e aí, Dalina, aqui na sua pessoa, esteve conosco durante bons anos conversando sobre a constituição da Comissão Permanente de Educação do Campo. O deputado André Quintão, aqui na sua pessoa, foi um grande também lutador e incentivador para que essas políticas educacionais fossem, de fato, implementadas nas nossas escolas. O que eu vejo hoje, na verdade, o não travamento ou uma não continuidade disso é inviável. Isso não é uma pauta. E também não é uma pauta deste governo. Todos nós sabemos que período de transições de um governo para o outro, ele é marcado por questões de não entendimento, de não informações, mas a gente tem hoje, na verdade, na Secretaria de Estado de Educação, uma profissional na pessoa da Júlia Santana, que tem uma aproximação muito grande com a pauta e um interesse muito grande, porque reconhece o quanto essas escolas e o quanto o atendimento às especificidades é fundamental para que se entenda a diversidade posta no território de Minas Gerais. Então, é basicamente impossível, e aqui falando enquanto técnica de educação, a gente pensar algo do gabinete para baixo ou muito fechadinho, encaixotadinho, porque eu tenho diversidades, inclusive dentro das escolas do campo. Elas vão se dar e se constituir em formatos diferentes, com pedagogias próprias, e que precisam, sim, ser respeitadas e valorizadas. E aí, como eu já tinha dito antes, eu acho que, assim, é uma contribuição, na verdade, que as próprias EFAs dão para o desenvolver das escolas do campo no Estado de Minas Gerais. E é, enquanto essa contribuição, é que a gente precisa ainda fazer alguns ajustes. E esses ajustes, eu acredito aqui, ele está muito demarcado não pelo que se oferta nas escolas, não pela organização que se dá tanto das escolas do campo quanto as EFAs, mas o que tange ao financeiro, o financiamento dessas escolas. Não há ou não houve nenhuma questão com relação ao não repasse. E aqui é muito claro, a hora que você coloca, Idalino, com relação ao marco legal, à legislação, talvez tenham, sim, que fazer alguns ajustes e algumas adaptações. Eu acho que é necessário sentarmos, sim, como um grupo de trabalho, como você sugere, para que a gente, na verdade, entenda, de fato, como é, como é que ela tem se dado até aqui, quais são as possíveis modificações a serem feitas. E eu também não acredito e posso afirmar que a secretária não atribui isso a um passar peneira, ou seja, as EFAs não têm essa função de passar a peneira e de mendigar o recurso. Muito pelo contrário, o recurso que se repassa para as EFAs, ele é, na verdade, de contribuição e contribuição ao que é a política educacional das escolas do campo do nosso Estado. Então, nesse sentido, a informação que eu tenho aqui para vocês hoje é de que o recurso, em maio, será repassado às EFAs, mas eu tenho aqui uma preocupação quando você diz que essa resolução 684, ela, na verdade, às vezes inviabilizava o repasse, por exemplo, para as novas EFAs. E aí eu acho que, com este impeditivo, a gente precisa, sim, ainda este ano, organizar, talvez até via Comissão Permanente da Educação do Campo, onde vocês têm assento, organizarmos uma reunião e, a partir da comissão, instituir um grupo de trabalho para que a gente melhore esta resolução, para que, de fato, ela atenda à instauração de novas escolas famílias agrícolas. Um outro ponto que eu queria mencionar é com relação ao fortalecimento das associações que você traz. Nós sabemos que cada escola família agrícola, sim, é constituída por várias associações. nós temos um grande feito, que é uma resolução que foi publicada para a designação de professores nas escolas de assentamento. E foi um grande feito porque, na verdade, este ano, a gente percebe o resultado da implementação dessa resolução. É uma resolução que foi instituída para ser desenvolvida no ano de 2019 e, assim, a equipe técnica toda o fez. O que a gente percebe é que, de fato, uma educação no campo para o campo começa a ser instituída quando esses marcos legais são devidamente estudados, devidamente pautados, para que a gente tenha uma certeza que, de fato, vai atender o público necessário para isso. E essas resoluções que organizam o quadro de pessoal dessas escolas e que colocam como um primeiro critério que a pessoa seja da comunidade para lecionar para aqueles povos e isso que inclui povos quilombolas e as áreas de assentamento, é o reconhecimento de que o saber dessas populações precisa ser considerado. Só que, antes, isso ficava no conceito. Hoje, a gente tem um marco legal que consegue organizar isso. E, neste período de transição, hora nenhuma foi colocada uma perspectiva de acabar com esses avanços que tivemos. E, aqui, mais uma vez, eu quero reforçar que não há uma possibilidade de interrupção ou de apoio às escolas de famílias agrícolas. A gente precisa aqui acertar, são as datas de repasso, para que não aconteça o que vem acontecendo com as novas escolas de famílias agrícolas e que, como vocês bem sabem, a gente precisa, de fato, organizar uma nova resolução, se for o caso. Eu quero aqui deixar um cumprimento da secretária de Estado de Educação, na pessoa da Júlia Santana, e dizer que a gente está à disposição para encaminhar e levar os encaminhamentos que dessa mesa devieram. Obrigada. Obrigada, Iara. Muito obrigada pela presença. A gente ainda queria registrar a presença do prefeito municipal de Comecinho. Sinta-se convidado para fazer parte da mesa o senhor Gilmar Ornelas do Amaral. Está convidado para compor a mesa ou participar do debate conosco. Registrar também a presença carinhosa da irmã Mônica, da Serra Geral, também grande lutadora no sertão. É um orgulho tê-la aqui, irmã Mônica, conosco. Mas a gente também agora, então, da mesma forma, obrigada, Iara, pelo tempo, a gente vai, então, ouvir o Geraldo. Vou só ver a nominada. Geraldo Pereira Ramos, é o secretário da Associação Mineira da Escola Família Agrícola. Está aqui representando José Antônio Rodrigues, que é o presidente da AMEFA. Eu gostaria, principalmente, cumprimentar a mesa aqui, as autoridades presentes, os deputados, representantes de secretarias de educação da SEAPA. Cumprimentar também os nossos agricultores aqui presentes, pessoas que vieram de diversas regiões do Estado para estar participando desse debate hoje. Cumprimentar os nossos monitores das EFAs, das escolas de famílias agrícolas, os coordenadores e as pessoas que realmente fazem esta história acontecer. Este momento é oportuno para nós, para nós estarmos dialogando com o novo governo sobre as demandas que nós temos em relação às nossas escolas. e nós ficamos felizes em ouvir, como acabamos de ouvir agora, a representante da Secretaria de Educação falar que não tem pretensão de corte de recursos para as nossas EFAs, para as escolas de famílias agrícolas. O que nós estamos trazendo hoje nesse debate é esta situação mesmo dos atrasos dos recursos que vêm acontecendo e que isso dificulta a caminhada das nossas escolas, porque, quando o recurso chega atrasado, ele acaba dificultando. Nós temos algumas regulamentações de leis e que garantia que esse recurso fosse repassado parte, 50%, no início do primeiro semestre e que a segunda parcela fosse no início do segundo semestre. Depois, muda-se, cria-se uma nova legalização da lei e que coloca pagamento no primeiro semestre e no segundo semestre sem prever data. E, quando não se tem data de pagamento, está dentro do primeiro semestre, o primeiro semestre vai do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho. Então, o que acontece? Esse repasso pode ir lá para o final. Fico contente de ouvir que o repasso vai ser feito ainda no mês de maio. Nós estamos no meado de abril, então, a gente fica feliz em ouvir isto. Mas nós temos outras coisas também que o Estado precisa entender. É entender a parceria que as nossas EFAs, que as associações EFAs têm com o Estado. Nós não somos concorrentes do Estado. Nós não somos escolas públicas, mas também não somos escolas particulares. Por quê? Porque, uma vez que a escola é gestada por uma associação de famílias e a escola não trabalha buscando lucro, todo o centavo que é captado nas associações, elas são gastas com a formação dos estudantes, com a alimentação, com o pagamento de funcionário, com os transportes, com as visitas técnicas que são feitas às famílias. Então, o recurso que nós demandamos é para isto. Então, nós não somos escolas particulares que trabalhamos em prol de levantamento de capital financeiro para algum grupo. Então, nós demandamos formação dos filhos de agricultores. E são esses filhos de agricultores que estão em cada campo desse Estado que a gente sabe que com muitas dificuldades de se deslocarem para estar indo até as escolas na cidade. É a formação desses filhos de agricultores que vão garantir hoje a sucessão rural, porque muitos deles vão ficar lá no campo assumindo a propriedade da família depois. é com esta formação também que nós vamos garantir a assistência técnica rural tanto demandada pelos nossos agricultores e que o Estado não dá conta de fazer. Porque, hoje, lá nos pequenos municípios, qual órgão governamental que nós temos? A EMATER. Não estou aqui criticando a EMATER, estou falando que a EMATER não dá conta de fazer porque não tem um corpo técnico suficiente. Eu vivo em um município, sou agricultor familiar, vivo em um município de 20 mil habitantes, onde tem cadastrada no INCLA 2.487 propriedades de agricultores familiares. Cadastrada no INCLA. Sabemos que o volume de propriedade é muito maior do que este. E que tem apenas um técnico da EMATER para fazer assistência. Aí, quando esse técnico não faz assistência, nós vamos xingar o técnico? Não, porque ele é apenas um, não dá conta de atender todo mundo. Nós temos que entender isto. E é isso que nós estamos propondo hoje, ser parceiro do Estado. Tanto ser parceiro na educação, na formação, quanto ser parceiro do Estado nessa assistência técnica e extensão rural aos nossos agricultores. sabemos que cada dia a tecnologia está aí, que precisa melhorar a produção e o salário do agricultor é a produção dele. No dia que o agricultor deixar de produzir, ele não vai ter como sustentar mais a sua família. Aí vai acontecer o quê? A migração para a cidade, o inchaço das favelas, porque vai para a cidade, não vai conseguir morar no centro, aí vai para a favela. E daí vai acontecer a desestruturação da nossa agricultura. Então, o que nós queremos ser parceiro nesta formação é para a gente ter uma agricultura mais forte, para a gente ter um modelo de educação que realmente atenda os filhos de agricultores. hoje, a pedagogia da alternância praticada pelas EFAS é o modelo que assegura a presença dos filhos de agricultor na escola, porque permite eles estarem um tempo na escola e um tempo em casa. Então, permite estudar e ajudar a família lá nas atividades agrícolas. E é isso que nós estamos demandando hoje, a continuidade de tudo isto. Quando fala do não corte de recurso, nós temos que entender esse aporte de recurso, que nós temos duas leis hoje, que é a lei estadual, que garante o recurso do Estado, que é uma lei lá de 2002, que garantia esse recurso do Estado para as EFAS. e depois a gente tem uma outra lei federal, que ela é de 2012, que garante o recurso do Fundeb. E o que nós estamos demandando hoje é que sejam avaliadas essas duas leis. O recurso proposto para as EFAS hoje é apenas o recurso do Fundeb, e que esse recurso do Fundeb entra na conta das EFAS equivalente ao número de estudantes cadastrados no censo no ano anterior. Então, se a gente tinha 100 estudantes no ano passado, vamos receber por 100 estudantes. Mas, se a escola elevou o número para 120 estudantes, ela não tem recurso para manter esses outros 120 estudantes. Então, o que a gente está buscando, o diálogo com o Estado hoje, é rever essa questão da lei estadual para estar repassando também recurso do governo do Estado. Porque antes repassava apenas do governo do Estado. Não vinha recurso nenhum do governo federal. As EFAS não estavam no cômputo do Fundeb. E hoje estamos no cômputo do Fundeb e recebendo apenas o recurso do Fundeb. Então, precisamos ter esse reconhecimento do governo. peço aqui empenho dos nossos deputados, secretários, representantes secretários que estão aqui para estar fazendo essa avaliação. Precisamos ter um tempo mesmo, sabemos que as coisas não vão resolver de hoje para amanhã. Claro, o governo está novo, estão começando, estão chegando agora. A secretaria, tem muitas pessoas que chegaram agora, mas precisamos ter esse entendimento que as EFAS são parceiras do Estado. Estamos aqui querendo construir, melhorar essa parceria. E muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Geraldo. Nós vamos passar, então, para a Marilene, que é coordenadora da Comissão Estadual dos Trabalhadores Rurais, da FETA-ING, para também fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. quero aqui cumprimentar a todos e todas da mesa, na pessoa da companheira Leninha, a quem eu tenho grande admiração. E é bom ver muitas pessoas da luta do nosso dia a dia e sintam-se todos abraçados e cumprimentados por mim. Eu trago aqui um abraço do Vilso, nosso presidente da federação, e também deputado federal, por esse motivo não pude estar aqui, e dizer que eu sinto falta aqui da presença da juventude, dos sujeitos dessa política, mas sei que por questões financeiras que a gente atravessa, é muito complicado a gente fazer isso. e as audiências que estão acontecendo, eu fiquei refletindo, é um pouco de um pedido mesmo. Todas as audiências que nós estamos tendo, é um momento de debate, de construção, de pautar, de dialogar com a sociedade, com as pessoas responsáveis pela determinada ação, mas estão sendo sempre um pedido de apoio, um pedido de solidariedade às nossas causas. E eu sei que é muito difícil, mas eu queria tentar trazer um pouquinho do sentimento desses jovens que estão nas escolas, desses jovens que estão nas comunidades, desses jovens que estão lutando também por uma educação do campo. E eu digo isso talvez longe de mim querer representar todo o sentimento dessa juventude, mas eu quero dizer que eu sou jovem, sou de uma comunidade rural e não tive a oportunidade, eu tive que sair do campo para estudar na cidade. Então, é desse lugar que eu falo. e as efas como potencializadoras da educação do campo, primeiro dizer que, para mim, a primeira coisa quando eu penso em educação do campo, eu penso no direito. E aí eu penso também que esse direito foi negado historicamente para nós do campo. e esse direito que a gente tem lutado tanto com as nossas forças, com as ferramentas que a gente tem da nossa união, da nossa resistência, construindo processos, avançando um pouco, avançando um passo aqui, dando um passo para trás para poder avançar outro na frente, esse direito agora, mais do que nunca, ele está sendo ameaçado. um momento em que os nossos jovens, um momento em que nós, do campo, começamos a sonhar em ter uma outra profissão juntamente com a nossa de agricultura familiar. Um momento em que nós começamos a acreditar que nós podemos ser o que a gente quiser onde a gente estiver. E agora o que nós estamos sofrendo é a investida de um governo, de um momento no nosso país que tem retirado da gente, que tem tentado retirar da gente esse pouco que a gente conquistou. Por que eu digo que ainda é pouco? Porque o maior número de analfabetismo ainda é nas nossas comunidades. Os jovens que ainda sonham em estar em uma universidade, que sonham em estar dentro de uma escola e que não estão, estão nas nossas comunidades e nas periferias das grandes cidades também. Então, assim, é dizer que cada jovem que está na escola familiar agrícola, e eu posso afirmar isso, que a metodologia da alternância garante, sim, que a gente esteja dentro de uma escola, dentro de uma universidade, sem ter que sair da comunidade, sem ter que sair do nosso convívio, sem ter que sair de tudo aquilo que a gente constrói no nosso dia a dia, no lugar que a gente nasceu e que a gente quer continuar vivendo. e talvez seja uma única política pública de juventude que consiga atender à juventude com essa grande demanda que a gente tem de querer ficar no campo. Então, assim, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa continuar resistindo e mais do que nunca lutando, porque muitos são os jovens que não querem sair da comunidade. Muitos são os jovens que, dentro das escolas Família Agrícola, estão construindo os projetos de organização positiva, estão pensando o seu futuro, a sua geração de renda. E aí, em um momento em que a gente tinha que estar brigando por recurso, para investir nesses projetos, a gente agora tem que brigar para que as escolas não fechem as portas. E aí é muito triste para nós quando a gente pega um jovem que passou um tempo dentro da escola e que ele tem ali um projeto que é sonhos, que, quando o menino constrói seu projeto, quando o menino planeja sua comunidade, sua vida, ali é sonhos. E aí, jovem acredita muito, jovem sonha muito e ousa muito. E nós já deparamos com situações em que um projeto de dois mil reais, de cinco mil reais, o jovem não pode concretizar por falta de recurso. E aí eu acredito muito. O nosso país é um país rico, o nosso país é um país que tem muita condição de oferecer isso. E essa audiência pública, nós clamos por boa vontade política, porque é o que falta. Porque, construindo as coisas, nós estamos construindo. Nós precisamos de boa vontade política para fazer com que as coisas aconteçam. E aí a sucessão rural precisa acontecer. O jovem precisa continuar no campo, porque é uma questão social, é uma questão de produção de alimento, é uma questão de garantia da vida. E nós precisamos investir. E nós, juventude rural, nós não saímos do campo porque nós queremos sair do campo. Nós saímos do campo porque nós somos obrigados a sair, porque nós não temos geração, como gerar renda. Nós, principalmente, Yara, das principais demandas hoje que tiram a juventude do campo é o sonho de estudar. Os nossos pais não querem que os filhos continuem como eles na roça, sem saber ler e escrever o nome. E a juventude também almeja por algo muito melhor que isso. Então, a educação é uma ferramenta, hoje, eu não vou dizer que é ela que tira, a educação é uma ferramenta que garante que nós continuemos no campo. E é por isso que nós lutamos pela educação do campo, é por isso que nós lutamos pelo direito à educação, porque essa é uma ferramenta que garante que nós continuamos onde nós estamos. E, mais do que isso, precisamos continuar avançando e garantindo que nós tenhamos políticas públicas que dê condição de nós continuarmos nesse lugar. E nós só vamos conseguir isso a partir do momento que as pessoas responsáveis se envolvam e cada um contribui um pouco. Aqui, agricultores que levantaram aqui, que hoje são exemplos de EFAs que são reconhecidas no Brasil, pelo ensino de qualidade que tem. Isso nós estamos provando mais do que nunca, que nós não somos o jeca pintado historicamente. Nós somos pessoas que estamos colocando este país no rumo do desenvolvimento e poupando, e criando, criando propostas para um Brasil melhor, um Brasil que nós acreditamos, um campo que nós acreditamos, um campo que nós defendemos. São pessoas que, talvez, não tiveram a oportunidade de ler e aprender, mas que estão construindo coisas muito mais do que muitas pessoas que estão nos bancos das universidades, de trás das mesas, no ar-condicionado e que não reconhecem a imensidão deste Brasil, a imensidão da diversidade da agricultura e que não reconhecem principalmente os povos do campo como sujeito importante para a construção de um Brasil melhor. Então, que a nossa juventude continue resistindo, que a nossa juventude alcance o sonho de continuar na terra, de continuar na roça, de continuar com a família. E nós estamos contando muito com vocês, nós estamos contando muito com este governo, nós estamos contando muito com os parlamentares para que nos ajudem a resistir e a continuar construindo. É isso. O mandato do Wilson, da FETAENG, está à disposição. A nossa federação tem feito um trabalho ao longo, junto com todos os movimentos, e Dalino sabe disso, nós estamos à disposição e vamos continuar fortalecendo essa luta, fortalecendo a esperança e continuar acreditando. Muito obrigada e estamos juntos. Obrigada. Obrigada, Marilene. Vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. A Bia vai fazer uma saudação aqui. Bom dia. Bom dia. Vou dar um bom dia coletivo a toda a mesa. Vocês me permitam e me perdoem. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, que é de vir em uma audiência, falar e não acompanhar. Vocês vão me perdoar? Porque, ao mesmo tempo que acontece essa audiência, acontece ali no teatro, uma audiência pública em que nós estamos discutindo a situação dos trabalhadores da MGS. Até agora, mais de 200 demissões. Nosso dia a dia aqui na Assembleia Legislativa não está fácil. Acho que posso dizer pela maioria dos deputados que estão aqui. Porque nós estamos enfrentando, todos os dias, corte de direitos, diminuição de programas, extinção de programas, governo que defende mineradora. Ontem, os órgãos de fiscalização do Estado disseram coisas que pareciam que a barragem de Brumadinho nem tinha rompido. A barragem estava tão bonita que até grama cresceu. Ouvimos isso ontem, com mais de 300 mortes. Então, o nosso dia a dia aqui na Assembleia está um dia a dia de resistência e de ser o amparo de todas as questões sociais das quais nós defendemos nessa visão de Estado. Então, eu estou lá, eu sou autora do requerimento da audiência que acontece agora, mas seria impossível não vir aqui deixar uma saudação de luta. A forma de trabalho, a forma da pedagogia, das escolas de família agrícola nos orgulha. E é um processo que precisa ser multiplicado e não diminuído. nós estamos vivendo um momento crucial no Estado em que a ideia da austeridade, do corte, só está acontecendo no lado das políticas públicas. Então, companheiros e companheiras, a palavra companheiro é aquele que partilha o pão, aquele que está todo dia fazendo a mesma luta. Então, me permitam dizer isso. Companheiros e companheiras, nós vamos ter que nos arregimentar muito para lutar em defesa deste Estado garantidor de direitos que nós queremos. Nós vamos ter que lutar muito para que escolas de família agrícola sobrevivam, elas existam e elas possam ter o apoio institucional do governo do Estado. Caso contrário, daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos ter uma notícia de uma diminuição, de um corte, de um problema, porque é isso que nós estamos enfrentando todos os dias aqui, enquanto executivo, nas demandas que nos são trazidas. Então, eu quero trazer essa saudação de luta para dizer, contem com o nosso mandato, contem com a Comissão de Educação, o professor Clayton é da Comissão de Educação e já deve ter trazido os compromissos para que nós possamos fazer a luta por uma educação pública de qualidade, de acordo com a realidade, seja no campo, seja nas cidades. Então, eu vim aqui só reafirmar, Leninha, esse compromisso de luta, parabenizá-la pela iniciativa e por trazer a esta casa essa voz das escolas de família agrícola, porque isso é muito importante. Quando nós não ocupamos os espaços, eles ocupam para falar do mercado, para falar dos seus programas de menos Estado, de que o Estado regule tudo, de que o Estado não tem que estar em nada. Então, nós temos que ocupar para dizer sim, o Estado tem que estar naquilo que é essencial para as pessoas e educação é essencial para todas as pessoas. Então, um forte abraço do nosso mandato, contem conosco, contem conosco nessa luta, que ela será uma luta fundamental, porque, quando a gente diminui a educação, a sociedade está doente. Quando a gente fecha a escola, essa sociedade está doente. Quando a gente escuta mais armas, essa sociedade está doente, porque nós temos que lutar por mais livros, por mais educação, por mais escolas. Nenhuma sociedade que quer se desenvolver e quer ser civilizada fecha a escola, ataca a escola de saúde pública, diminui a escola de tempo integral. Então, essa disputa é uma disputa essencial que nós precisamos, inclusive, e com isso eu encerro, fazê-la em rede. A escola na cidade precisa defender a educação no campo, a educação no campo precisa defender a escola de tempo integral, a escola de tempo integral precisa defender a educação inclusiva, e assim em rede para que nós possamos sobreviver para aqueles que são essenciais, que a classe trabalhadora, seja no campo, seja na cidade. Então, um forte abraço de compromisso de luta do nosso mandato. Mais uma vez, Leninha, parabéns pelo excelente trabalho, iniciativa, por excelente tudo que tem sido essa Comissão de Direitos Humanos. Obrigada. E peço desculpas, novamente, por fazer essa dinâmica que eu particularmente não gosto, que é de trazer a saudação e me ausentar. Mas seria pior se eu sequer aparecesse para dizer do compromisso de luta. Então, eu quis passar pelo constrangimento de vir falar e não continuar, mas reafirmar esse compromisso de luta com as escolas Família Agrícola. Um forte abraço. Obrigada, deputada Beatriz. Nós estamos juntos aqui, vários parlamentares, fazendo vários enfrentamentos e sendo cúmplices dessa luta, junto com, lógico, as audiências acontecem pela mobilização. E aqui a mobilização das EFAS foi fundamental para a gente poder realizar. A gente também está recebendo da Maju de Viçosa. Ela está falando assim, registra o apoio às EFAS da Escola Nacional de Energia Popular, ENEP de Viçosa, acompanhando a audiência pela internet. Estamos juntos nesta luta pela educação do campo, com qualidade, que é direito dos povos do campo e da floresta e dever do Estado. Parabéns à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia por abraçar esta causa e parabéns às EFAS por esta mobilização. Um abraço, então, a Maju de Viçosa. A gente vai ouvir agora o Rodrigo Fernandes, ele é superintendente de Desenvolvimento Social e Ambiental, da CEAPA, está aqui representando a Ana Maria Soares Valentim, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dez minutos, a gente também combina de balançar o papelzinho. Bom, gente, bom dia a todos. De antemão, eu quero agradecer o convite em nome da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para a gente, é sempre uma grande lisonja estar na casa do povo e uma oportunidade singular para expor as nossas ações do sistema agricultura. Aqui, hoje, é ainda mais singular, porque nós estamos mais habituados com a Comissão de Agropecuário e Agroindústria. Então, estar aqui na Comissão de Direitos Humanos tem um ineditismo extremamente benéfico, porque o fator humano transcende. E aí eu quero fazer um recorte especial para os produtores rurais, que sempre foi, é e será a sear para a casa do setor produtivo, mas, sobretudo, dos produtores rurais. E vou querer fazer um recorte especial na minha fala, justamente para um dos nossos maiores pontos nevrálgicos. Por mais pungente que seja a nossa agricultura, a transição e a sucessão rural é, sem sombra de dúvida, o maior fator que a gente tem que conviver e superar para garantir o desenvolvimento rural sustentável, que é a nossa maior diretriz. Como nós estamos aqui em uma Comissão de Direitos Humanos, eu quero fazer uma... Como eu tenho 10 minutos, Leninha, quero agradecê-la especialmente, você esteve com a gente semana passada na reunião do CEDRAF, mas, antes de entrar no mote principal dessa audiência, eu quero falar um pouquinho do sistema agricultura. Eu sou engenheiro agrônomo, sou egresso do Instituto Mineiro de Agropecuária, tenho 12 anos de carreira, desses 12 anos, tenho 5 anos com a grande lisonja também de compor a equipe da CEAPA. Juntamente com o IMA, nós temos a Emater Minas, que dispensa apresentações, já foi aqui citada. A Emater entra pela porta da frente da casa dos produtores rurais, ninguém tem a intimidade que a Emater tem com o setor, com o produtor rural. A Emater fez 70 anos, só faz 70 anos quem se reinventa todos os dias. Temos uma capilaridade física impressionante, estamos em 91% dos nossos 853 municípios, mas, infelizmente, realmente não conseguimos atender os nossos mais de 600 mil produtores rurais. dados do último censo agropecuário, que foi em 2006, nós tínhamos 553 mil propriedades rurais, mas os dados preliminares da atualização do censo agropecuário do IBGE já apontam que o nosso estado tem mais de 600 mil produtores rurais. Então, infelizmente, não há capilaridade nem física nem financeira para atender na totalidade, mas fazemos com maestria o atendimento de mais de 400 mil produtores rurais, e especialmente os agricultores familiares. Temos a Epamig, que é a nossa empresa de pesquisa agropecuária. Aqui já quero agradecer também o Idalino, recebemos a equipe do Idalino cinco vezes já esse ano. Vamos ter agora, no dia 2 de maio, na Fazenda de Oratórios, que é próximo de Viçosa, um evento, em parceria EFA-Epamig, com Práticas Agroecológicas, que é uma outra vertente orgânica, agroecológica, que sempre foi a casa da CEAPA, e agora, mais do que nunca, com a potencial absorção da seda, nós não vamos descontinuar nenhuma das ações exitosas, muito pelo contrário. Então, só deixar claro o sistema agricultura, o IMA na defesa agropecuária, a EMATER, com a assistência técnica e extensão rural, a Epamig, com a pesquisa, que fazem esse sistema, que é uma das referências, o sistema agricultura de Minas é uma referência nacional, referência e excelência do nosso país. Então, agora, direto ao mote, que é a transição e sucessão rural, o mote principal dessa comissão, por mais pungente que seja a nossa agricultura, correspondendo com cerca de 40% do nosso PIB, um terço do PIB de Minas Gerais é oriundo da agricultura, com a geração de divisas, geração de riquezas, geração de empregos. Então, é relativamente fácil defender a agricultura nesse prisma. O nosso grande trabalho, Hercúlio, é mostrar que a agricultura conduz com maestria o binômio da sustentabilidade, que é produzir e preservar de forma concomitante. Eu sou engenheiro agrônomo, então, eu conheço razoavelmente bem das ciências agrárias, eu não conheço de outras esferas que são propulsoras da nossa economia, mas um dos motores, um dos propulsores que alavanca a nossa economia é a agricultura, com um terço do PIB e 30% da balança de exportação, mas mais do que isso, a agricultura consegue conduzir com maestria esse binômio da sustentabilidade, que é produzir e preservar de forma concomitante. Obviamente, existem arestas que precisam ser aparadas, existem produtores que precisam ser melhor orientados e educados, eventualmente, alguns produtores que têm que ser exemplarmente punidos, se transgredir algumas das legislações, mas eu posso assegurar para vocês que a maioria dos nossos produtores, seja o agricultor familiar, o agricultor patronal, pequeno, médio, grande produtor, salvam a lavoura do nosso Estado e nosso Estado sintetiza o Brasil. Então, além da vocação agrícola, nosso produtor, ele tem toda essa afinidade com a terra, ele não pode sequer se dar ao luxo de negligenciar nossos maiores insumos. Então, nos fere de morte, e eu quero aproveitar esse espaço aqui que tem da sociedade urbana, da Comissão de Direitos Humanos, nos fere de morte um estereótipo totalmente injusto de algumas parcelas da sociedade, principalmente a sociedade urbana, de rotular nossos produtores como desmatadores, poluidores, contaminadores de alimentos, muito pelo contrário, é uma das profissões mais nobres, com a produção de alimentos, com a vocação agrícola, produzindo alimento, energia, fibra, e sendo um dos propulsores, um dos motores da nossa economia. Então, feito esse preâmbulo, que eu acho essencial, porque nós temos aqui o fator humano transcende, o nosso produtor rural tem que ser visto como ele realmente é. Mas vamos nos gargalos. A agricultura não é uma panaceia, ela não vai resolver todos os males do mundo, tem arestas que precisam que precisam ser aparadas, tem grandes paradigmas que precisam ser quebrados, e o maior deles, um dos maiores deles é justamente assegurar a transição e sucessão rural. Então, todos os nossos esforços para assegurar a permanência do jovem no campo, e nós não queremos aqui cercear o sonho do jovem de ir para a cidade, ou ele tem algum outro perfil, o que nós queremos é assegurar que essa decisão não seja pautada unicamente para fugir da pobreza, fugir da seca, ou ele tenha que sair do campo por ser obrigado a sair do campo. Então, todas as nossas políticas públicas para a transição e sucessão rural, especialmente para a juventude rural, é para garantir, assegurar a permanência do jovem no campo, para que ele opte por ir e vir, não é um direito constitucional, mas que ele seja uma opção deixar o campo, e não pautado pela única alternativa. Então, quero aqui elucidar alguns pontos, e quero também fazer a César o que há de César, quero elogiar aqui a Fabrícia, que é a minha diretora, meu braço direito e esquerdo, ela é egressa da EMATER, então, no bem-estar social, nessa dobradinha que a EMATER faz com maestria de ir o técnico, ir também o prisma social, que essa multidisciplinaridade é essencial para a gente garantir que os nossos produtores sejam amparados. Então, é meu braço direito e esquerdo em todas essas ações, principalmente nessas agora que a gente está nessa transição da estrutura orgânica, voltando a ser uma supersecretaria, absorver algumas atividades que eram da SEDA, ela está sendo essencial nisso, Fabrícia, quero agradecê-la aqui de público, é sempre bom a gente ter a oportunidade, um gestor é tão bom quanto a sua equipe, então, felizmente, eu tenho uma equipe aí com toda a excelência e o espírito público para entregar para a sociedade de Minas Gerais. E quero deixar claro aqui alguns pontos, olhar um pouquinho no retrovisor primeiro, para a gente ter o nosso passado, um passado não muito distante, mas, em 2015, desde que a gente assumiu a superintendência, essa grande honraria de compor a equipe da CEAPA, nós sempre trabalhamos com os jovens. Então, lógico que era uma dobradinha com a seda, mas o jovem e a transição e sucessão rural sempre foi a casa, a CEAPA também sempre foi a casa deles. Então, especialmente, a nossa ação Gerações no Campo, o próprio batismo já diz isso, é a transição e sucessão rural, é trabalhar com os pais e trabalhar com os jovens, essa pedagogia da alternância que as EFAs utilizam para a gente é a grande metodologia, é o sonho, é o que a gente verifica mesmo como de maior efetividade para assegurar a permanência dos jovens no campo. Mas eu quero destacar, em 2016, um diagnóstico que nós fizemos, que a EMATER realizou, nos 70 anos de todas as políticas públicas que foram realizadas para os jovens. De novo, a EMATER dispensa apresentações. Coincidiu com 70 anos da sua existência e só faz 70 anos quem se reinventa todos os dias. Então, esse diagnóstico fica parecendo assim, não é mais uma coisa que não é concreta, eu estou fazendo um estudo, mas o planejamento, estudar e conhecer é essencial para a gente materializar também as entregas de forma mais efetiva. Então, esse diagnóstico em 2016, o apoio à Semana da Juventude Rural na Universidade Federal de Viçosa, que também dispensa apresentações, é um dos maiores berços das ciências agrárias de todo o mundo. Nós apoiamos lá com quase 200 jovens participando. Tivemos uma oficina um pouco mais singela em 2018, mas conseguimos capacitar quase 20 jovens, mulheres rurais no município de São Miguel do Anta. Então, uma das coisas que a gente acredita que é um ponto de convergência, que é a tecnologia para ajudar nessa transição. Então, é os pais e os jovens fazendo essa ponte, nessa transição de conhecimentos, principalmente no conhecimento tecnológico. E, mais recente, eu não quero me alongar muito, mas o que mais nos saltou aos olhos, tanto meu quanto da Fabrícia, foi já nessa absorção das atividades da seda, justamente a parceria com a AMEF. Então, aqui, de novo, agradecer ao Idalino por esse convite e deixar claro que nós já entregamos, ano passado, 260 mil reais nessa parceria, parceria essa ampla, parceria essa com essa casa. Então, as emendas parlamentares de participação popular que foram elencadas, eu não gosto de vilanizações, muito pelo contrário, às vezes as emendas parlamentares ficam caindo numa vala comum muito perigosa, de achar que elas não são efetivas. as emendas parlamentares se alinhadas às políticas públicas nos ajudam e são de grande valia, principalmente num cenário de condicionamento de recursos financeiros. Então, os 260 mil reais que nós entregamos ano passado para a AMEFA foi por meio de uma emenda de participação popular. Então, quero agradecer de novo aqui à casa por ter nos ajudado e é o que mais nos saltou aos olhos. A gente está prestando contas desses 300 e poucos mil que foram nesse BN e agora, nesse próximo ano, nós já temos assegurado mais 300 mil reais com a previsão de ser liberado no segundo semestre. Então, já pedimos de novo o apoio aqui da casa para garantir a liberação desses 300 mil que vai ser de grande valia para que as EFAs tenham vida longa e próspera. Então, já finalizando, Leninho, de novo vou agradecer e só deixar claro. Então, realçar. A transição e sucessão rural talvez seja o nosso maior calcanhar de Aquiles, por mais pungente que a nossa agricultura seja. Então, todos os esforços têm que ser feitos para segurar a permanência do jovem no campo. Para isso, nós temos basicamente três fontes de fomento. Recursos próprios com ações do PPAG, nós temos gerações no campo assegurado, orçamentário e financeiro, mesmo que singelo, e não é segredo para ninguém que os recursos próprios estão cada vez mais num cenário de conscienciamento, eu não preciso falar aqui do panorama de austeridade. Temos a parceria com o governo federal por meio de convênios, que também é uma grande fonte de fomento e totalmente legítima porque é em prol de um denominador comum, é um objetivo com o governo federal e estadual para o desenvolvimento rural sustentável, e temos as emendas parlamentares, que aqui nessa casa mais do que ninguém são as lideranças para voltar às políticas públicas para a transição e sucessão rural. E quero finalizar, mais uma vez, deixando claro que nenhuma política será descontinuada, muito pelo contrário, então a CEAPA continuará sendo a casa do setor produtivo e, sobretudo, dos produtores rurais, com toda a pluralidade que nós temos do Estado de Minas Gerais que sintetiza o Brasil. Mais um recorte, obviamente, uma destinação especial e até um maior carinho para os agricultores familiares, para os agricultores que estão nos territórios mais vulneráveis do Estado que precisam ser melhor amparados. Então, quero deixar aqui um abraço da CEAPA e da Lino. Mais uma vez, obrigado. Já reunimos quatro, cinco vezes esse ano e estamos de portas abertas para a manutenção dessa parceria. E, Leninha, mais uma vez, um agradecimento especial por ter estendido o convite para a gente. Um abraço e obrigado. Obrigada. Agora, a gente vai ouvir Rogério Jesus dos Santos, é secretário municipal de Agricultura da Serra dos Aemores, também é diretor da Escola Família Agrícola da Serra dos Aemores e secretário administrativo da Associação Escola Família do Baixo Mucuri. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa da deputada Leninha, gostaria de conventar todos os deputados aqui presentes, em especial o Jean, que tem uma proximidade com a história dele, lá do Vale de Aquition e Mucuri, e todos os demais presentes, os representantes do governo, a Iara, o Rodrigo. E gostaria de estar aqui, nesse momento, aproveitando essa oportunidade que nos foi colocada, de primeiro agradecer a Deus. Acho que, acima de tudo, a gente tem que sempre estar agradecendo a Deus. Isso é coisa do agricultor. Todo agricultor tem isso muito forte, essa reverência a Deus ou, como alguém preferir, uma força superior que nos governa. Acho que isso não pode deixar de faltar na vida do agricultor. Em segundo, a família. A minha família é a base que faz a gente chegar onde a gente pretende chegar. Sem família, a gente não vai alugar nenhum. E... Eu sou filho de agricultor. Sou também agricultor. Sou filho de uma família que teve 14... Eu tenho 14 irmãos. Desses 14, 11 criaram numa pequena propriedade de 7 hectares, onde nós produzimos hortaliças e vendíamos nas feiras livres. Então, a gente está falando com propriedade daquilo que a gente sente na pele, no dia a dia, como agricultor. E nós viemos de um vale chamado Vale Mucuri, que é o segundo no Estado, só perde para o Vale do Jequitinhonha, infelizmente, ainda com o estigma de Vale da Pobreza. E eu gostaria de deixar registrado que lá não é Vale da Pobreza, nem o Jequitinhonha e muito menos o Mucuri. Lá são vales que foram esquecidos por muito tempo pelos governos. Mas que seus povos... seus povos aprenderam a lutar, aprenderam que ninguém iria sair daqui de BH, a 700, mil quilômetros de distância, para ir lá falar o que a gente tinha que fazer. Muitas vezes, ia, em época de campanha, prometer aquilo que nem sempre seria cumprido. e mais nós aprendemos a lutar. E as EFAS representam esse nome dessa luta, onde o filho do agricultor tem a oportunidade de receber uma educação que valoriza a sua tradição, que valoriza a sua cultura, que valoriza seus hábitos. E, principalmente, não rompe o elo que ele tem com a família e com o campo. Porque uma questão que não foi colocada aqui ainda, e eu acho que é fundamental, é a questão que a educação no nosso país sofre mudanças constantemente. E, muitas vezes, essas mudanças são pensadas lá em Brasília, aqui em BH, mas ninguém para para ir lá no campo ver se isso vai realmente surtir efeito. E, normalmente, essas decisões são pensadas de forma financeira. Tudo bem. Há momentos que precisam, sim, haver cortes, haver reajuste, mas tem que pensar também nas consequências, para que elas sejam minimizadas. E eu acredito que, no Brasil, tem um fator que aconteceu que faz com que a sucessão rural, Rodrigo, que você falou, na prática, ela não aconteça. Por quê? um jovem, uma criança, imagine hoje, uma criança de seis anos que tem que ir para a escola, acordar quatro horas da manhã, entrar no ônibus, às vezes, com o pai acompanhando, ou, às vezes, com a pessoa destinada para fazer aquele fim, sacolejar no ônibus até a cidade para ali ela estudar. Quando é que essa criança que já começa dessa idade ser tirada do campo vai desenvolver o amor pelo campo, para que ela continue no campo? Então, quando você chega com um programa, por mais estruturado que ele seja, ele não tem a repercussão que precisa, por quê? A essência daquela criança com o campo já foi rompida. Ele é um adolescente que já está alienado do campo. ele quer ficar na cidade, porque foi colocado para ele desde cedo que é na cidade que está bom. Mas o que está bom na cidade? Você vai nas periferias, você não vê rede de esgoto, você não vê água encanada. O que está bom? O centro da cidade? É isso que é bom? Mas é esse modelo que, muitas vezes, é colocado para esses jovens. E aí, quando você chega com um programa, existem N programas de vários setores, do próprio governo, que são excelentes, mas eles não funcionam efetivamente, porque falta para eles essa questão, esse detalhe. Os atores para quais são pensadas, as pessoas para quais são pensadas esses programas, eles não são considerados o que eles realmente querem. Então, aí, os programas acabam não atingindo. E, há cerca de dois anos e meio, eu tive a oportunidade de vir trabalhar na Secretaria de Agricultura de Serra dos Aimorés e ter o desafio de ser secretário de Agricultura. E, quando me foi proposta essa oportunidade pelo, então, vice-prefeito Luciano Loyola, que está ali, e pelo nosso prefeito, que está lá em Serra, o Irã Corteiro, eu perguntei para eles por que eu estava sendo convidado. E me colocaram que era pela competência. a segunda pergunta que eu fiz a eles, qual seria a estrutura que eu teria para trabalhar? Porque eu sabia que a estrutura era a mínima do mínimo. Nenhum veículo sequer para rodar o município eu teria. E a terceira foi o salário, claro, tem que pagar as contas. Mas, o que eu quero dizer com isso, que essa oportunidade me permitiu colocar diante do projeto Escola Família Agrícola de Serra dos Aimorés. porque Serra dos Aimorés, diferente dos outros 40 municípios ou projetos de EFA que tem no Estado, Serra dos Aimorés tem, talvez, um dos pontos principais, a estrutura. 28 hectares de terra, mais 3 mil metros quadrados de construção de uma escola de ensino fundamental de agricultura, criada na década de 88, 89, onde eu tive a oportunidade de estudar e ser professor, que funcionou durante 20 anos e permitiu que cerca de 300 jovens se tornassem técnico agrícola. Ela é de ensino fundamental, mas ela promovia o interesse dos jovens de Serra dos Aimorés e a cidade vizinha, Nanuque, principalmente, a ter o interesse pelo campo e irem estudar ou em Santa Tereza ou em Colatina no Espírito Santo, que, na época, eram as duas escolas agrotécnicas mais perto da gente. Eu me formei como teca agrícola em Santa Tereza. Então, essa escola, depois que fechou, ela fez uma falta imensa, porque o jovem na nossa cidade ficou sem referência. Ele não tinha... Ele tinha como opção fazer um ensino médio. Qual é a formação que o ensino médio dá para um jovem? Na minha opinião, nenhuma. Porque, se um jovem que concluir o ensino médio for procurar o mercado de trabalho, ninguém quer ele. Ele não tem formação nenhuma. Então, se ele não tira uma nota boa no Enem, se a família dele não tem condição de ele continuar estudando, ele vai fazer o quê? Vai ficar olhando para o tempo. Aí, normalmente, ele é aliciado pelo tráfico ou pelas coisas mais fáceis, que é o que tem. e a família não dá mais conta de um adolescente de 17, 18 anos que ele já tem autonomia própria. Ele simplesmente fala vai. Aí, a gente vê os conflitos dentro das famílias por causa dessa situação. Então, o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha é muito carente de uma escola profissionalizante. Demais. E, ao meu ver, a Zé Fos foi quem está tentando tampar essa brecha que existe. Então, quando a gente fala bem aqui nessa Comissão de Justiça, Direito Humano, defender a EFA, a gente, na verdade, está defendendo nossos filhos, é a nossa família. Eu tenho um filho de 17 anos dentro de casa que ele terminou o ensino médio, mas, hoje, se ele quiser trabalhar lá no Serra, não tem opção. Até para cortar a cana, que é uma atividade que tem na nossa região, tem a indústria de etanol lá na cidade, ele precisaria ter, ele não tem experiência necessária e nem conhecimento. Então, ele também não serve. Então, é disso que a gente está colocando aqui. Eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade e dizer aqui que é muito difícil começar uma EFA sem recurso e que a de Serra começou, porque a gente tem a estrutura e foi feita a mobilização e o prefeito assumiu o compromisso de custear 70% desses cursos, mas ainda faltam os 30%. E como que nós vamos conseguir esse restante? Por isso que nós estamos aqui. Mas, acima disso, não só buscar os recursos, mas dizer que, nesse pouco tempo que tem diante desse projeto, é mais que o suficiente para dizer para essa comissão, para dizer para os representantes do governo que vocês estão diante de uma oportunidade ímpar de fazer com que a agricultura do Estado de Minas Gerais seja ainda mais uma referência, que a agricultura seja realmente o potencial que ela tem de ser, que os vales do Mucurí e de Aquitinhonha deixem de ter esse xígado de vales da pobreza através da sua própria população. E vocês tenham a ferramenta na mão e digam de se passar extremamente eficiente e praticamente de graça. porque aí o Estado coloca um recurso e quem assume o passivo são as associações, são os monitores, são as famílias. Qual o modelo de educação que nós temos no nosso país que consegue fazer isso? E, infelizmente, no nosso Estado, um Estado tão rico, a gente vê ainda um descaso com esse modelo de educação. A pedagogia de alternância nasceu na França e ganhou o mundo. Não foi à toa. Os franceses não são burros. E, naquela época, quando fala de França, a gente pensa da França da agora. Mas, em 1935, qual era o cenário da França que tinha lá? É isso que a gente tem que contextualizar, porque, senão, a gente não consegue entender a importância da pedagogia da alternância. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, Rogério. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora José Carlos Lopes Pereira, vereador da Câmara Municipal de Malacaxeta, diretor da Escola Família Agrícola de Setúbal e secretário-executivo da Associação Escola Agrícola Oeste do Mucuri. Dez minutos também. Quando estiver dando tempo, a gente levanta o papelzinho. Bom dia a todos e todas. Em nome da deputada Leninha, gostaria de cumprimentar a todos os deputados. Em nome da nossa vice-prefeita, gostaria, Amanda Coimbra, gostaria de cumprimentar os prefeitos presentes. Em nome do vereador Lindomar Pereira Guedes, de Malacaxeta, gostaria de cumprimentar também os vereadores presentes. E, em nome da nossa guerreira e presidente da Associação Hélia, também gostaria de cumprimentar todos os presidentes de associações. e, no próprio nome meu, gostaria de cumprimentar os monitores, também que eu sou monitor. Primeiro, parabenizá-la, a Leninha, pela iniciativa de falar um pouco e nos dar essa oportunidade de transmitir ao Estado, através da Iara, também gostaria de cumprimentá-la, Iara, representando o Estado, que nós, como o Rogério falou da situação, nós também somos um caso muito especial. A nossa escola, ela foi fundada em 2013 e, até 2018, recebeu e entrou no cômputo do Fundeb. e, não sei porquê, esse último ano, infelizmente, nós, não sei de que forma que foi, em vez dela aparecer lá na etapa de educação como tempo integral, ela apareceu como concomitante. E isso veio, assim, a trazer uma ansiedade para nós, monitores, que lá, nossa escola familiar agrícola, ela atende 11 municípios do Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Inclusive, nós temos 44 estudantes de uma cidade que era Cetubinha, que era uma das últimas do ranking do IDH, que eu acho que subiu seis ou oito pontos, nós temos 44 estudantes. Esses estudantes, eles levantam, levantavam quatro horas da manhã para andar 30 quilômetros de ônibus, igual o Rogério falou aí, para frequentar uma escola onde que talvez não tinha uma alimentação eficiente para que a qualidade do ensino que ele tivesse na escola poderia ser, ele poderia reter aquela qualidade de ensino devido à questão da viagem, devido à questão de alimentação. E hoje, esses 44 estudantes de Cetubinha estão lá na escola familiar agrícola, onde que é mantido um alojamento para que eles possam ficar com dignidade, mantido cinco refeições por dia, Yara. Fazendo uma conta básica aqui, nós temos 120 estudantes, 120 estudantes, cinco alimentação por dia, vai dar 600, multiplica isso por 27 dias letivos que temos, dá em torno de 16.200 refeições mensal, é muita coisa. E o governo repassa do PNAE é dois mil e poucos reais. Colocando isso aqui, vamos colocar isso aqui baratinho, um real, um PF, dá 16 mil e tantos reais. E nós trabalhamos em mais ou menos é uns seis a sete hectares de terra produzindo alimento com a mão de obra desses estudantes para estar alimentando e, graças a Deus, uma alimentação balanceada. A maioria das vezes, as EFAs conquista os estudantes pelo estômago, pela alimentação balanceada. Isso é muito interessante, onde que as próprias escolas do Estado não têm uma alimentação balanceada igual as EFAs e uma alimentação quentinha na hora. Sete horas da noite, você chega, tem uma sopa, ela chega, está saindo, fumaça. Conforme você colocar na boca, você queima. Isso é muito interessante e a gente conquista os estudantes. E, em relação a isso, hoje, quando o deputado falou que 70% dessas pessoas que estudam na EFA frequentam a faculdade, o nosso índice é menor que através... Nós trabalhamos, Iara, além do monitor da aula, de dormir na escola, de ser o médico, de ser o dentista, de ser o psicólogo, de ser o pai, de ser a mãe que dorme na escola em uma monitora, nós temos 19 instrumentos pedagógicos para trabalhar. Um dos instrumentos pedagógicos mais interessantes é o PPJ, Projeto Profissional do Jovem, onde que eu posso citar, tem uma jovem lá de Angelândia, formando, ela está implantando cinco hectares de uruncum para vender semente. Estou citando entre todos. Nossos jovens lá, 42% saem para fazer o curso superior. Através de um PPJ feito, o ano passado, tem esse levantamento. 26% trabalham no setor agropecuário, com produção de hortaliças e outros, 31% trabalham em outros setores, além dos que foram embora, inclusive a filha da presidente Eliana Elia, está lá em Portugal e trabalha com a agricultura lá em Portugal. É muito interessante. E formou lá na EFA. Então, é uma bandeira de luta que a gente tem. Estou aqui falando em relação a isso. A nossa associação é constituída por agricultores familiares que não têm como manter a EFA se o Estado não nos reconhecer nessa lei 14.614.03. Nós temos que ser reconhecidos. Nós não temos dinheiro para pagar monitor. Agora, o que aconteceu é um ato que, desde 2013, nós recebemos e estava lá na área de atuação da escola como tempo integral. E esse ano apareceu com comitante. Então, eu peço encarecidamente, Yara, para que você olhe esses meninos. Nós temos quilombola de Ouro Verde, Minas, gente, anda 180 quilômetros para ir para a nossa escola. Quilombola de Ouro Verde, Minas, lá de Santa Cruz. Entendeu? Nós temos ribeirinha, nós temos pescadores na nossa escola que são extremamente vulneráveis à questão de situação. Você sabe quantos quilos de arroz que a gente cozinha lá para o almoço, Yara? 15 quilos. Por causa que a maioria dos meninos não é acostumado a comer arroz em casa, que é muito caro na região. Então, é um sentimento que eu estou transmitindo aqui para que o governo possa reconhecer esse fato. Não sei se foi um erro, mas, se foi um erro, que desconsidere esse erro para que nós possamos dar sequência a esse número de estudantes. Hoje, nós, assim, quando falamos na questão das escolas do Estado, nós não disputamos, mas nós estamos ganhando os meninos em relação à questão das escolas federais, do Instituto Federal, é a questão social, Yara. Lá tem um monitor que chama tutor e o menino tutorando, que, quando o menino chega na escola, nós temos que fazer uma ficha, FO, ficha de observação, para que nós possamos tratar esse menino de acordo com que ele veio da família. Talvez ele presenciou um fato de briga entre pai e mãe. Talvez ele presenciou um fato de um tráfico de droga. Então, nós temos que estar recebendo esse menino e fazendo essa FO para trabalhar com ele os 15 dias. Então, é isso que a gente gostaria de estar argumentando com o Estado para reconhecer se foi um erro ou peço desculpa aqui e peço perdão mesmo por esse erro, mas nós não podemos parar no caminho. Nós temos que dar sequência a essa escola. Não é a questão de emprego, mas é uma questão de virtude e perseverança por causa que a nossa escola nós começamos a fazer um trabalho de base desde 2005. Ela foi fundada só em 2013. Significa que nós fortalecemos a base para que essa escola não pudesse parar e é isso que a gente pede carecidamente que o Estado olhe a nossa situação. Muito obrigado. Obrigada. Chegou mais uma mensagem de Itaobim, o Marcos Vinícius costas. Ele coloca as refas, potencializa o saber e o fazer agroecológico da juventude e suas famílias em Minas Gerais e, de maneira muito especial, no Vale do Jequitonha. Não priorizar essa metodologia é não entender os valores e o conhecimento construídos de formas coletivas para fortalecer a agricultura familiar em nosso Estado. Mas vale força dos vales. Marcos Vinícius de Itaobim, um grande abraço presente de forma interativa pela internet e acompanhando a audiência. Nós vamos ouvir o doutor Jean, que é o último convidado e, em seguida, nós passaremos para a fase do debate. Bom dia a todos e todas. A Leninha perguntou aqui quanto tempo que eu vou falar. Eu creio que uma hora e meia é o suficiente. Se a gente fosse debater tanta história que a escola família nos enche, ficaríamos o dia inteiro. Bem, já que o nosso companheiro Marcos Vinícius acabou de mandar a mensagem lá da nossa querida Itaobim. Aí, acho que, depois de mensagem de Itaobim, tinha que ser eu falar mesmo, porque é lá que eu moro. Bem, uma felicidade imensa estar aqui com todos vocês. Cumprimento os companheiros todos aqui presentes. Primeiramente, vocês, agricultores e agricultoras familiares, os monitores das EFAs, os diretores, o pessoal de Araçuaí que vem em peso aqui, outra cidade onde nós estamos presentes também. Meu companheiro Luciano, lá de Serra Desaimores, a escola mais nova. Eu acho que a gente estava cansado de falar esse negócio de 21 a escola, 21 a escola, não, chega, vamos falar 22. Espero que possamos, o dia que nós estejamos aqui discutindo mais e mais escolas famílias. Cumprimentar o Ricardo, todos vocês aqui presentes, o Murilinho, que eu vi por ali, o Murilinho, uma das frases que eu nunca esqueço que o Murilinho falou e carrego sempre, é que essa tal reforma da Previdência vai prejudicar do mamando ao caducando. E o campo é importante também para o mamando ao caducando, não é, Murilinho? Cumprimentar aqui a todos os companheiros de mesa, na pessoa do Rogério, a Leninha, essa grande companheira, eu não vou dizer que é uma grata surpresa ter a Leninha aqui, porque a gente já acompanhava o trabalho da Leninha e sabe o importante trabalho que ela faz na defesa dos que mais precisam, na luta das mulheres, dos negros, dos quilombolas, na questão da convivência com o SEMIAD, Leninha, e quero aqui aproveitar, e nós estamos aí formando uma frente parlamentar mineira na convivência com o SEMIAD, e pretendemos fazer uma audiência pública também na Comissão de Passação Popular, a qual eu presido, para discutir políticas públicas na convivência com o SEMIAD. Deixo aqui um abraço também aos assessores, está ali representando o padre João, que tinha falado que não era possível estar aqui hoje devido a uma outra agenda, mas, dentre tantos companheiros deputados federais que também lutam pela escola-família, vocês sabem que ele não está presente aqui de corpo nesse momento, mas é um grande companheiro que tem feito uma árdua luta fantástica na defesa das escolas-família-agrícola. Não simplesmente ir lá na Câmara dos Deputados, mas também junto às escolas indo, e na última audiência que nós fizemos nessa casa, que lotamos, nem deu para ser aqui, deve ser ali fora, tanto estudante que tinha, o padre João fez uma fala belíssima, e é na fala dele que eu quero começar. Era o nosso governo, do nosso partido, e o padre João, ele sempre se pautou pela ética, pela moral, e, independente de questão de governo, ele se pautou em defender a verdade. Então, aqui eu quero iniciar a minha fala dizendo isso, que essa questão da escola-família, nós viemos enfrentando, essas dificuldades, não é de agora. nós tivemos muitas dificuldades no nosso governo, e os companheiros sabem disso, e não vou aqui dizer e pegar a bomba e jogar no colo, está tudo assim, culpa desse governo que entrou, eu não faço esse tipo de política. Os companheiros da escola-família sabem as dificuldades que enfrentaram no governo, é fato, é real, de um momento de crise, isso é indiscutível, mas eu acho que nós temos muito que ter prioridades, as prioridades devem ser, E, quando a gente vê a importância, e vê aqui na fala do Rogério, estava olhando atentamente o Rogério falar, e aí eu vejo o Luciano, você e o Irã, que bela escolha vocês fizeram para colocar esse jovem lá na secretaria. Que bela escolha vocês fizeram. Vem um homem do campo, jovem, está fazendo um trabalho belíssimo em Serra das Amores, numa região fundamental que está ali no eixo, naquele triângulo ali, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Eu tenho dito que essa escola será fundamental, porque no Espírito Santo, não é, Idalina? Tem uma luta também importante na questão da escola-família, não é, Idalina? Então, ali vai ser fundamental. E eu não me esqueço o dia, lá em Serra das Amores, que eu fui visitar a cidade, e me convidaram para ir naquele prédio. Eles tinham preparado o almoço para a gente ali no prédio, convidaram para ir lá no prédio e tal, eu fui lá naquele prédio. E aí, o Luciano, o prefeito Irã e o Rogério perguntaram que estavam enfrentando problemas, porque é um prédio daquele, uma fazenda daquela, com estrutura maravilhosa, e eles queriam que a gente ajudasse de alguma maneira o que podíamos fazer ali. qual a ideia que a gente daria e poderia fazer aí. E eu fico muito feliz, porque eu, que sou filho de agricultores familiares, que não tive a oportunidade de estudar na escola-família agrícola, naquele momento, acho que fui iluminado, talvez, pela minha luta na escola-família agrícola e por conhecer a FUN, lá onde minha mãe nasceu, em Jacaré, tem a escola-família agrícola, lá onde eu moro, em Itaubim, tem escola, lá em Araçuaí, onde também eu resido, tem escola-família agrícola. Então, essa frequência fez, naquela hora, falar assim, eu não tenho dúvida, aqui cabe uma escola-família agrícola. E dali foi feito, o Ricardo foi lá, você foi também, não é, e foi feito seminários, e agora nasceu uma escola-família agrícola. Eu, que sou médico, e já fiz tantas partes, eu sei a importância do nascimento. Nascimento é fundamental. foi feita uma gestação, preparou direitinho, ficamos felizes com autorização para funcionamento. Agora, é importante cuidar, é importante amamentar, é importante dar carinho. eu vou relatar essa escola, porque a gente acompanhou o nascimento dela, mas sintam-se todas as outras na mesma linha. é importante cuidar dela quanto adolescente, para que ela seja uma escola adulta, depois, no futuro. E, com certeza, ela nunca vai envelhecer do ponto de vista de concepção do que é educação, de visão do que é educação. Ela vai ser sempre marca presente ali, porque muitos projetos, é importante a gente pegar e estudar, ler livros, estudar, para conhecer os projetos. Agora, no que se tange à escola família agrícola, se tens dúvida do que é, da importância dela na vida de um filho, de um trabalhador rural, na vida de um jovem, é simples, vá lá. Só a sua presença, eu falava aqui para a companheira Leninha, só de estar presente ali na escola família agrícola, e eu falo isso porque conheço diversas, só de estar presente, de participar, de ver como o companheiro falou dos momentos do almoço, do jantar, e eu também faço questão desses momentos com ele, eles são bons, você vai saber o que é a educação de alternância. Não precisa nós irmos muito longe, só ir lá nessa escola. Então, esse é o pedido que nós deixamos para os governantes, para esse atual governo. Nós somos, é verdade, eu sou de um bloco de oposição, mas não estamos aqui para atrapalhar, estamos aqui para somar, para construir junto. Já tive em muitos momentos, semana passada eu estive com o vice-governador, numa bela audiência, onde nós levamos projetos, não fomos pedir cargos, não é do meu feitio isso, onde nós fomos apresentar projetos. Olha a importância de desenvolver essa situação. E muitos deles na agricultura familiar, na piscicultura, na apicultura, ou seja, nós que dependemos basicamente do minério e a mineração está matando pessoas, está matando rios, está matando a nossa terra, a nossa mãe natureza, a nossa mãe terra, se a gente souber aproveitar o que a agricultura familiar pode fazer por nós, o que é o agricultor, porque, gente, do levantar ao dormir, a agricultura familiar está presente na nossa mesa. eu já consultei pessoas de 102 anos, que era a primeira vez que eu ia ao médico. Como advogado, a gente pode passar a vida sem precisar de advogado, como engenheiro também. Agora, o agricultor familiar, nós fizemos ele no café da manhã, no almoço e no jantar, no mínimo, no mínimo. num momento em que nós estamos desmontando as políticas públicas nesse país, onde a gente está pensando em valorizar o agrotóxico e está fazendo política para jogar... Olha, quando a gente dá uma maçã bonita, às vezes, aos nossos filhos que vão no supermercado, às vezes, muitas vezes, nós estamos levando veneno para casa. Nós estamos levando veneno para casa. Enquanto a agricultura familiar preza por isso. Quer saber quem defende, no máximo, o meio ambiente, o agricultor familiar, o apicultor, esses são os primeiros a estar lá presentes. Discuta com o jovem da escola família agrícola. Coloca cinco jovens da escola família agrícola para debater qualquer tema, qualquer tema, de economia, de ciência, qualquer coisa. Eu fico feliz quando chego na Universidade Federal do Vale de Acción e vejo lá quilombolas advindos da escola família agrícola, jovens negros. Fico feliz quando chego na escola família agrícola e vejo uma jovem monitora que foi aluna da escola família agrícola. Isso é fundamental. Ou seja, eu sou um apaixonado pela educação de alternância. Vocês podem contar com o nosso mandato, com a Comissão de Participação Popular. O companheiro falou aqui das emendas. Eu sou presidente da Comissão de Participação Popular. Essas emendas são advindas de lá da Comissão de Participação Popular. E que o ano passado foi belíssima também a participação de vocês. É interessante no que eles pedem. Muitas vezes pedem emendas para captar a água da chuva, para discutir a construção de barraginhas. Ou seja, é alguém totalmente inteirado, conectado com o que nós precisamos ser. Então, eu fico feliz com a fala da Yara, de colocar, pelo meu entendimento aqui, de colocar que esse governo não pensa em romper essa questão. Fico feliz. Feliz também, Yara, de ver uma mulher negra presente nesse espaço, mais uma, com a nossa companheira Leninha aqui e tantas outras, a Marilene ali, a Juventude também. É muito bom ver as mulheres ocuparem esse espaço. Mas eu queria que nós chamássemos a atenção, encaminhando para o final da minha fala, uma questão. Nós temos um déficit que foi passado, de, me parece, 3 milhões e pouco. Vamos olhar com carinho nisso, Yara. Não está aqui presente o responsável pelo financeiro. Foi convidado. Foi convidado, o responsável pelo financeiro não está aqui presente. A gente viu a sensibilidade. Mas nós precisamos, além disso, nós precisamos do recurso. Essas pessoas não conseguem esperar até junho, julho, sem o dinheiro na conta. Nós precisamos disso. Então, nós pedimos a sensibilidade para isso. E que nós possamos juntos trabalhar um projeto de lei, trabalhar alguma política, que isso não fique, que possa pagar até junho, até julho. Que nós possamos entrar com isso, porque são muitos jovens que dependem disso. E dói na gente, em qualquer que seja o governo, no meu, nesse, dói da gente, a gente ter que mendigar por uma política que é justa, que é correta, que tem muito a contribuir para esse Estado. Nós vamos ficar felizes o dia também que chegarmos e a gente falar, a gente sabe a importância da EMATED, e tantos outros órgãos, mas que o governo falar assim, eu tenho também aqui a Escola Família Agrícola. Então, como o papelzinho já está sendo levantado, eu quero dizer ao governo, não perguntem o que faremos da Escola Família Agrícola. Esperem e verão o que a Escola Família Agrícola fará de vocês e de tantos jovens. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean. A gente gostaria ainda de registrar a presença de vereadores lá de Padre Paraíso, o Vivi e o Reginaldo estão presentes. Obrigada pela presença. É importante os legislativos, executivos desses municípios estarem conosco. Nós vamos, então, a gente passar para a segunda fase, que é a fase de debates. As pessoas podem usar esses dois microfones. Tem 17 pessoas inscritas. Pelo horário, agora já são 11h35. O normal é a gente dar dois a três minutos para depois a gente retornar para a mesa, porque tem alguns requerimentos que foram oriundos dessa audiência, que são a continuidade. A gente não aprova nessa sessão, porque a gente não tem coro, mas eles vão ser lidos para, na próxima reunião ordinária da comissão, a gente aprovar. Então, tem a ver com os debates que foram feitos aqui, alguns pedidos específicos, de algumas EFAs, de todos os relatos que foram feitos aqui. E nós estamos, esses requerimentos vão ser assinados por André Quintão, por mim, presidente da comissão, por doutor Jean, pela André de Jesus do PSOL, que também é da Comissão de Direitos Humanos, pela Beatriz Serqueira, pelo professor Clayton. Então, a gente tem os requerimentos aprovados com essa série de deputados para a gente poder encaminhar. Nós vamos, então, eu agradeço imensamente aos convidados. Espero que, depois da fala, se tiver alguma pergunta, a gente passe rapidamente para as pessoas se posicionarem e fazerem os encerramentos. Espero que até meio-dia e trinta a gente encerre essa audiência. Vai depender dos convidados, do pessoal que vai fazer uso da palavra. Eu vou ler aqui por ordem, que as pessoas já podem fazer uma filhinha ali no microfone. Quem vai falar aqui? A irmã Mônica, o Alex, diretor da EFA de Natalândia, a dona Lia, da Associação da Escola Vida Comunitária de Comercinho, depois a dona Lia, tem o Rovieri, que é o chefe de gabinete do prefeito, doutor Armando de Arasuaí, grande amigo e companheiro. Depois a gente fala os demais, está certo? Vamos, então, a irmã Mônica. Alguém baixa o microfone para ela, por favor. Bom dia a todos e todas. Bom dia. É com muita alegria que eu estou participando aqui, como povo de Deus, e uma observação em todas as falas que houve aí, eu me senti contemplada, mas eu queria fazer uma memória aqui do contingente jovens no cárcere. É uma coisa assombrosa. E por que eu estou falando isso? É porque está ligado com os direitos humanos, que a população carcerária, hoje a maioria é jovem. E quando a gente conversa com eles, a maioria veio do campo para a cidade sem nenhuma preparação. E esses jovens, sem esperança e sem cultivo da sua cultura, eles caem nas malhas da droga, do crime, da violência. Então, me parece, e sinto isso, que as EFAS é uma interferência divina, vou assim dizer, para as famílias do campo, para que esses jovens permaneçam ali com a sua qualidade de vida contemplada em todos os setores. E, parando um pouquinho e pensando, eu clamo para o nosso governador que aceite. Isso não é despesa. Isso é investimento. E ele é relativamente jovem, está chegando agora. Senhor governador, nos atenda. O senhor está em nome de todos nós. E eu estou aqui clamando pelo jovem do campo sem oportunidade. E a despesa de um prisioneiro é muito maior do que um estudante das EFAS. É bom calcular isso também. E lá é um reter o sujeito para ele tornar pior. E na escola, a família agrícola é convidar o sujeito para multiplicar o bem, a produção, a educação e a convivência na casa comum. Então, eu apelo mais uma vez para o senhor governador que atenda. Não é um pedido. que some com a sociedade civil para fazer as EFAS brotar por todos os rincões brasileiros. O Brasil pode, o Brasil quer e a juventude merece e as famílias também merecem. Obrigada, irmã Mônica. O Alex, diretor da EFA na Atalândia. Um bom dia a todas e todos presentes. Quero inicialmente, e não poderia me furtar em fazer isso, de iniciar parabenizando a deputada Leninha por presidir essa audiência e pelos préstimos que essa Comissão de Direitos Humanos tem feito historicamente nesta Casa Legislativa deste Estado em sempre defender as minorias, os direitos de primeira geração e, em especial, os direitos essenciais a uma vida e aos serviços necessários para que haja a dignidade da pessoa humana. Ressaltar e agradecer a presença de todos os deputados que passaram nesta manhã, sem deixar também de registrar e agradecer ao governo deste Estado que se fez presente nesta representação, pela Iara e pelo Rodrigo, nosso agradecimento. Também não poderia deixar de agradecer aqui, em nome dos movimentos sociais, de registrar a nossa sempre parceira Marilene Faustino, em nome de todos dos movimentos sociais, cumprimento ela, em defesa da agricultura familiar, em defesa que a Fetaeng sempre faz de forma muito brilhante no Estado de Minas Gerais. Agradecer ainda, em nome do prefeito de Natalândia, o prefeito Geraldo Magela Gomes, agradecendo a todos os nossos parceiros, a todos os nossos gestores públicos que sentem, junto aos municípios, a importância que as escolas e as famílias agrícolas têm para o desenvolvimento destes. Ressaltar ainda, e agradecendo a todos os nossos parceiros ligados à educação, e, dessa forma, ressaltar a nossa gratidão aqui à presença da Ellen, assessora de educação da Fetaeng, pessoa que estendo também os cumprimentos ao deputado federal Wilson da Fetaeng, um dos viabilizadores, e por acreditar no projeto das ervas. O que me parece aqui claro é que todos ressaltam e buscaram contemplar a importância das ervas. E não haveria de ser outra discussão, nessa manhã, até porque fica claro a importância que essas escolas têm, seja para a geração de renda, seja por meio da formação empreendedora que contempla investimentos, seja pelo fato desses estudantes conseguirem levar tecnologias às comunidades rurais, permitindo a ampliação da produtividade, da geração de renda e de emprego nas propriedades, seja ainda pelas práticas e pelo repensar agroecológico e com as práticas agrícolas que são adotadas nas unidades produtivas, seja ainda por serem e disponibilizar mão de obra necessária também as unidades produtivas e as empresas agropecuárias que temos no nosso Estado. Fica claro também a importância que essas escolas têm para o papel da extensão rural e da assistência técnica de nosso Estado. Além disso, fica evidente que as EFAs também cumprem o papel de oportunizar que todos os estudantes consigam, por meio de um ensino qualificado e não nos resta dúvidas sobre a excelência e do alto padrão de qualidade que esse ensino oferece, através de várias instituições do movimento, estarem conseguindo contemplar diversos estudantes nas melhores universidades públicas desse país. A exemplo da EFA de Natalândia, que no último ano conseguiu fazer o ingresso de 16 estudantes em universidades federais, entre elas a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e a Universidade Federal de Viçosa, incluindo curso de medicina. Por essa razão, me parece claro aqui o nosso pedido e fazendo uma fala também do coletivo de solicitar aqui este governo do Estado uma questão clara e, além disso, de solicitar que esta Casa Legislativa, por meio dessa nova legislatura, ela consiga fazer o trabalho de fiscalização para o cumprimento da legislação e do arcabouço jurídico que existe nesse Estado para se ver efetivada essa política pública tão importante, garantindo a aplicabilidade da Lei nº 14.614, de 2003, e a aplicabilidade da Lei nº 12.695, do ano de 2012, com os seus respectivos decretos e resoluções e portarias que contemplam a necessária construção que foi feita em torno da positivação desse direito tão importante. É de pedir ao governo do Estado que se faça também a contemplação além do valor do Fundeb, pois, em virtude de tudo isso que já foi discutido, fica também claro e evidente que o valor do Fundeb por si só ele é insuficiente para garantir todas essas conquistas e garantir toda a prestação de serviços necessários. Muito obrigado a todos. Obrigada, Alex. Dona Lia, depois de Dona Lia é o Rovieri, depois do Rovieri é a Nilva Vieira, diretora da EFA Tabocal de São Francisco. Quero cumprimentar a mesa e cumprimentar a todos que aqui fazem presente. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, agradecer as autoridades aqui presentes de modo especial da minha cidade, lá de Comecim, e parabenizá-la em linha por este mandato. Eu que faço parte do movimento das mulheres e acho, assim, importante que a mulher ocupe seu espaço. Então, é uma luta que as mulheres vêm fazendo. E eu não podia deixar de vir aqui fazer as minhas colocações, assim, da importância que tem esse projeto para todos nós. Começando, assim, dos nossos filhos que passou por essa escola, pela escola família, e que a escola não ensina só os filhos dos trabalhadores, mas também os trabalhadores, mas também os pais, como eu tive o privilégio de passar por essa escola e de fazer aquilo que eu tive vontade de fazer na juventude e não conseguir. E hoje eu tenho a graça de vir aqui e saber que eu cursei na EFA, fiz o ensino médio e o curso técnico. Então, isso, para mim, é uma honra de poder falar da importância que esse projeto tem para nós, trabalhadores, porque ele é um projeto das famílias, é um projeto do trabalhador do campo e das trabalhadoras. A gente que vive lá é que sabe da importância que tem para os jovens lá da zona rural, a dificuldade que os jovens têm para estudar. E eu falo assim da minha região, porque antigamente, na minha região, os jovens não se formavam. Inclusive, eu tenho três filhos e um não teve a oportunidade de estudar, porque antes ele estudava na escola pública e no final do ano os professores que deviam animar ele falavam que ele não passava, que ele não passava. e ele tomou raiva da escola e não quis estudar. Enquanto as minhas filhas, Marta e Mônica, teve esse privilégio de estudar na escola família e nunca um professor da EFA, nunca um monitor disse assim, você não vai passar, você vai tomar bomba. Eu acho que a gente tem que ver a importância do projeto EFA na vida dos filhos, porque, assim, o filho que ele sai de casa para estudar, ele perde o convívio com a família, enquanto na EFA ele tem esse hélio, ele continua na escola e continua também na casa dos pais. E é ali que ele aprende uma educação especial para a vida dele, a educação para ele viver no campo, para ele trabalhar a terra, para ele escolher a profissão que ele queira, porque eu falo assim, a escola trabalha para os jovens sobreviver na terra, mas tem jovem que depois que ele estuda, ele tem outra opção, e os jovens da escola família, eles são preparados, eles são preparados tanto para ficar no campo, para trabalhar a terra, como também para escolher uma outra profissão. então, eu venho aqui fazer esse apelo às autoridades, aos governos que olhem por nós, que olhem por esse projeto, que dê continuidade, porque o projeto EFA, ele não pode parar, e a gente agradece a todos os parceiros, a todos aqueles que têm ajudado a gente chegar até aqui, e a gente quer continuar com essa parceria, com todos os governantes, com os parlamentares, e com todos aqueles que lutam por uma educação de qualidade, por uma educação melhor. Obrigada. Obrigada. Isso. Os próximos vão usar somente esse microfone, é para uma questão de imagem, inclusive, da TV, só esse que Roviere vai começar a falar, depois de Roviere, que é chefe de gabinete do Prefeito de Arassoaí, e a Nilva, e depois da Nilva, só para a fila do povo, é a Rosânia, que é diretora da EFA de Purís de Araponga. É isso? É isso. Ok. Bom dia a todos e todas. Eu vou cumprimentar a mesa de forma coletiva, na pessoa da Leninha e do deputado Jean Freire, que são deputados votados e eleitos em defesa do nosso povo. Bem, eu aqui estou como chefe de gabinete da Prefeitura de Arassoaí, representando o doutor Armando, que, primeiro, é uma pessoa que acredita muito no movimento EFA. E eu vim aqui fazer esse testemunho, principalmente a você, Yara, e ao Rodrigo, no sentido dessa importância que a EFA tem para as comunidades e, principalmente, para o desenvolvimento do nosso município. Eu, antes de tudo, sou militante há mais de 17 anos no movimento EFA. Estou, acho e acredito, na Prefeitura, justamente por esse trabalho da EFA às comunidades. Primeiro, passei 11 anos na EFA de Virgem da Lapa. Nesse caso, também, cumprimento o Van Mildo, que está aqui hoje, que trabalhou comigo lá, e Dona Adélia. E, depois, voltei para a EFA Arasuaí, vim para a EFA Arasuaí, cidade natal minha, que também fiquei lá em volta de sete anos. E queria aqui, na oportunidade, mandar um abraço para a EFA Arasuaí, que está lá, nos assistindo, e toda a nossa cidade. Mas dizer isso para a agricultura, principalmente na área, os profissionais que saem da EFA, a importância da assistência técnica que esses jovens oferecem para o nosso município. Não só dentro da própria casa do pai, mas também nas instituições. Nós temos vários ex-alunos que estão no IMA, que estão no EMATER, que são egressos da EFA. Muitos que enfrentaram, inclusive, a questão política, que estão aí no mundo político, defendendo as propostas das escolas-famílias. Também dizer a importância que a EFA tem na formação desse jovem, não só na área técnica e agropecuária, porque nós temos vários egressos já nas universidades, como já foi dito aqui, mas é bom reforçar que eles estão na área de medicina, que são meninos que, às vezes, muitos não acreditavam. Mas a EFA, através desse trabalho, através dessa formação integral, humana, profissional desses jovens, hoje, eles alcançaram esses objetivos de estar presentes nos espaços, lutando por, cada vez mais, o desenvolvimento do meio. e, no fim, eu queria contar com essa sensibilidade, Yara, Rodrigo também, de defender, perante o governo, dessa proposta das escolas-famílias, como um desenvolvimento do meio através da educação do campo, que vai ajudar e muito os nossos povos do campo. Muito obrigado a todos e que nós possamos alcançar aqui nossos objetivos. Obrigado. Obrigada, Rovieri. Estou levantando o papelzinho também depois dos três minutinhos. No caso de Rovieri, nem precisou, os próximos, para garantirmos que todo mundo participe. Depois de Nilva, Rosânia. Bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a Leninha, a deputada Leninha, que conhece pela iniciativa e dizer que, conhecendo você como a gente conhece, não era menos do que a gente esperava de você. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer a todas as pessoas, todos os parlamentares que aqui estiveram e dizer da nossa satisfação, Yara, de saber que você vai, do seu anúncio do pagamento em maio. Nossa, você não tem noção o quanto isso é importante para a gente. Eu reforço um pouquinho. Paga no início de maio, que para nós é melhor ainda. Porque já tem EFAs aí, nós temos aí com mais de seis meses, que os monitores não têm pagamento. Então, assim, que essa sua... Leve esse recado à nossa secretária. Eu tenho certeza que, inteligente como ela é e inteligente como é o nosso governador, eu tenho certeza que ele não vai virar as costas para as EFAs, que ele vai levantar a bandeira da educação do campo, assim como é pregoada por todos nós. Eu quero dizer também da importância dos nossos jovens, Rodrigo, lá na sucessão rural. Nós temos jovens que, os nossos jovens, os nossos egressos, eles estão rejuvenescendo o campo e, com isso, mudando a mentalidade daquele campo envelhecido, tido como envelhecido, está envelhecendo, e fazendo, trabalhando, cuidando do planeta de forma agroecológica. a agroecologia está sendo trabalhada de forma bem eficaz mesmo no campo. Nós dizemos que os nossos jovens, os nossos... que a sucessão rural está sendo feita de forma muito eficaz. Isso é importante para nós. Nós temos jovens que hoje mudou, muda, está mudando, através do seu projeto de vida nas escolas, o seu projeto de vida que é feito nas escolas, para a conclusão dos cursos, eles estão sendo implantados nas propriedades. Isso é muito importante para nós sabermos da nossa importância, da importância das EFAs no Estado. Então, eu quero aqui agradecer a todos pela grandiosa oportunidade e pedir, sim, que abracem conosco, invistam no jovem do campo, invistam na educação do campo, porque o Estado, o Brasil, precisa disso. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, Nilva. Só mais um recado também. Vem lá de Sarzedo. É o Bruno Douglas Alves, da Cruz Freitas. Ele fala assim, a cada dia estamos perdendo qualidade de vida no campo onde moramos, estamos perdendo as escolas no campo e agora as EFAs correndo risco. Como que querem que os jovens permaneçam no campo se cada dia estamos perdendo o pouco que temos? Bruno, da cidade de Sarzedo. Muito bem. Abraço a Bruno. Obrigada. Obrigada. Desculpa, pode ir, por favor. Bom dia. Rosânia, diretora da EFA. Bom dia. Gostaria de agradecer por estarmos aqui nesse momento. Acho que isso é muito importante. Dizer que eu sou filha de agricultor, sou agricultora, e que me formei construindo uma escola. Eu não tive a oportunidade de fazer o ensino superior na minha juventude e, quando fui convocada para implantar uma escola família agrícola, me transformei em pedagoga fazendo escola. E, depois, tive a oportunidade de cursar pedagogia, cursar licenciatura em educação do campo e trabalhar em uma escola de educação do campo. A minha felicidade ainda é maior por saber que a EFA Puris e as EFAs do nosso Estado fazem um papel fundamental na educação dos filhos e filhas de agricultores familiares. Araponga é um município que o nosso povo não é muito chegado em educação formal. O nosso IDH é muito baixo e o fator lá é educação. Renda o nosso povo tem, mas o nosso povo é formado informalmente. E as EFAs, no nosso caso hoje, a gente tem lá em torno de 50% dos nossos jovens que são fora da faixa etária que o Estado não consegue absorver e que esses jovens vão para lá, conseguem se formar. E a evasão, ela é muito pequena perante ao que se tem dentro do processo de educação. E gostaria de dizer aqui que o Estado nos compreenda como parceiros nesse processo, porque nós somos um dos segmentos de educação do campo onde lutamos por uma escola que acreditamos e que as famílias de agricultores e agricultoras se sentem contemplados nesse processo. Então, isso para nós é um grande ganho. Já gostaria de dizer que nos entender como parceiro é contar com a gente também. Então, nós não somos contra o movimento. Nós estamos aí para somar no movimento de educação. E muito obrigada. Obrigada, Rosânia. Na ordem aqui, o Frei Gilvande, da CPT. Depois, a Amanda Coimbra, que é vice-prefeita lá de Malacaxeira. Depois da Amanda, a gente tem o Astolfo Moreira, diretor da Unicaps. Obrigado, deputada Leninha. Então, sou o Frei Gilvande, da Comissão Pastora da Terra. Primeiro, eu já falei com a deputada Leninha ali e já pedi para vários deputados. Não sei se vocês estão observando. O deputado Cleito, quando ele falou, ele falou que uma das principais importâncias da realização dessas audiências públicas aqui é porque essa TV Assembleia vai para toda Minas Gerais e também é transmitido pelo YouTube. Mas estão passando uma rasteira em nós. Preste atenção lá na televisão, naquela na frente. Eu estou observando isso, deputado Leninha. Vou falar aqui para reforçar. deputado Jean. Espero que vocês consigam corrigir. Eu desconfio, estou observando, estou participando de muitas audiências aqui, mas o que está acontecendo? Não estão focalizando no rosto de quem está falando. Todo mundo que está falando aqui, igual eu agora, o meu rosto não está aparecendo. E de ninguém que falou aqui, o rosto não apareceu também. Quando o Idalino e todos os pessoal da mesa falando ali também, não focalizou no rosto deles. aí nós da Comissão Pastoral da Terra, a gente tem o costume agora para reforçar a luta, no dia seguinte, a gente tenta entrar no YouTube para baixar esses vídeos. Estou gravando aqui para que outras pessoas curtem. Aí, quando a gente vai baixar lá, você ouve o áudio, mas não sabe quem está falando. Então, deputado Leninha, deputado Jean, espero que vocês peçam para a TV, a Assembleia aqui para corrigir isso. Acho que isso é um desrespeito. desconfio que isso não é por acaso. Eu desconfio que seja intencional para não mostrar o rosto de quem está falando. Esse é o primeiro pedido. Segunda coisa, deputado Leninha, como freio, como padre, em nome da Comissão Pastoral da Terra aqui, nós queremos engrossar o couro e pedir, clamar, reivindicar ao governador Romeu Zema e a toda a sua equipe para que, de fato, se eles quiserem, na prática, ser novo, têm que dedicar muito recurso para as escolas de famílias agrícolas. Eu sou filho de camponês, nasci de família sem terra, sem casa. Se, há 50 anos atrás, ou há 40 anos atrás, tivesse uma escola de família agrícola no noroeste de Minas, eu teria estudado na escola de família agrícola. Agora, fiquei feliz que conseguiram construir a escola de família agrícola na Talândia. Outro dia, tive a alegria de passar parte do dia. Que maravilha, que maravilha. Então, que beleza que nós temos hoje 22 escolas de famílias agrícolas em Minas Gerais, que beleza que tem projetos para construir outras 40, mas que triste que eu já tenho notícia que várias escolas de famílias agrícolas nasceram e foram fechadas em Minas Gerais por falta de sustento. Outro dia, eu estava na zona da mata, me contaram isso. Hoje, o deputado Virgílio me falando que outra que nasceu lá no Triângulo Mineiro morreu. E vocês devem saber. Campo Florido também, depois podia até dar esse número aí, da linha, quantas escolas famílias agrícolas que já foram fechadas no estado de Minas Gerais. E nós temos que construir no mínimo 853 EFAs em Minas Gerais. Precisa ter pelo menos uma em cada município. Então, Iara, Rodrigo, vocês aqui representando o governo de Minas, não tem como o governo ser na prática novo se não apoiar e ser não, porque a história vai demonstrar. Governo que não apoia as escolas famílias agrícolas vai entrar para a história como governos estúpidos. Estúpidos. E eu, assim, tive a alegria e a responsabilidade de ajudar na salvação da EFA Bom Tempo lá em Itaubim, quando um padre latifundiário lá equivocado queria passar rasteira e acabar com a EFA lá. e tenho participado de várias reuniões da MEFA, sou um profundo admirador, eu sinto que não tem futuro para a humanidade, para Minas e para o Brasil, se a gente não espalhar essas propostas da Escola Família Agrícola, de metodologia da alternância, de valorizar a cultura camponesa, gerar relação de renda e valorizar toda a cultura camponesa, que é uma maravilha. E termino dizendo que eu estranhei um pouco quando o Rodrigo, representante aqui da Secretaria da Agricultura, teceu grandes elogios à agricultura mineira, mas está no Evangelho que a verdade liberta e a mentira mata, oprime. Então, a verdade é o seguinte, precisamos fazer uma distinção, as escolas das famílias agrícolas, com a agricultura familiar, que está nos 422 assentamentos conquistados com muito soro e suor no Estado de Minas Gerais e os agricultores familiares, aí estão de parabéns e geram a maior parte, no mínimo, 80% do alimento que chega na mesa do povo. Agora, meus irmãos, é verdade também que a grande agricultura do agronegócio, das grandes, não está produzindo só café, só celulose, só feijão, só soja, não. Está produzindo epidemia de câncer, a segunda doença que mais mata no Brasil atualmente, com 635 mil pessoas contraindo câncer a cada ano, isso tem que ser pensado pela Secretaria de Agricultura, não é um absurdo, eu fui criado em Unaí Arinos, Unaí com 90 mil habitantes construindo o Hospital do Câncer, chega em Uberaba o Hospital do Câncer superlotado, chega em Mureaé o Hospital do Câncer superlotado, em todos os lugares, então, produzir alimentos na linha do agronegócio, devastando sim os biomas, e isso está errado, isso não é um projeto como a irmã Mônica falava aqui, que Deus apoia, não, o Deus da vida fica feliz, é com produção de alimentos saudáveis, é com a valorização da cultura camponesa, então, espero que o governador Romeu Zema e toda a sua equipe tenha a sensibilidade de colocar como uma das, prioridade das prioridades, me dói no coração, ver os companheiros falando aqui que tem monitores na Zé Fas, estão há seis meses sem receber, aí vem o seu representante da Secretaria e fala, olha, o ano passado foi repassar 260 mil reais, fazia, isso é uma migalha, e mais esquisito ainda, é fruto de emendas parlamentares, até quando nós vamos depender da boa vontade do deputado Jean, do deputado Aleninha e de outros, tem que aumentar essa alíquota e o governo de Minas colocar aqui, tem que ser prioridade das prioridades, um apoio na área orçamentária, de acompanhar para que a gente construa de fato no mínimo uma escola família agrícola em cada município de Minas Gerais, 853 no Brasil, e não deixar asfixiando o que está aí. Obrigado. Obrigada, Prejuvander, Amanda Coimbra, que é vice-prefeita de Malacaxeira, depois Astolfo, e depois o Elison Meirelles da Prefeitura Municipal de Intaiandu, Movimento Feio Política, da Sede Campanha. Bom dia a todos. Pelo tempo, eu gostaria de dispensar as formalidades e cumprimentar apenas o meu vereador e diretor da escola. Gostaria de mandar um abraço para os nossos alunos da Escola Família Agrícola que nos assistem. Essa luta é por vocês. Primeiramente, eu gostaria de tocar no assunto, tornar público o que essa escola tem feito no município de Malacaxeira. Qual é a importância? Também estou como secretária de Agricultura e Meio Ambiente todas as atividades que são desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desde a agricultura familiar até a educação ambiental, ela é apoiada por essa escola. Esses alunos participam ativamente conosco. Nós começamos uma feira, pegamos o governo com 120 agricultores familiares. Hoje, a nossa feira é com 220 agricultores familiares, muito oriundo disso, de que as escolas, a escola, a família agrícola, ela tem conseguido fazer com que o jovem chegue na casa dele, contamine os pais deles e passe essa educação, porque uma coisa sou eu que tive a oportunidade de estudar, outra coisa são os pais desses alunos, que muitas vezes plantavam, mas plantar todo mundo planta, agora eu planto e colho 20 sacas por hectare e eu, estudada, dentro de uma técnica, colho 30, 40 sacas. Então, essa escola família, além de tudo, ela tem gerado renda e agregado valor ao nosso município. Gostaria de fazer uma crítica também ao governo do Estado, quando o secretário, o representante da CEAPA disse que a política pública do Estado, ela nunca pensou em agricultura familiar, ela nunca desenvolveu programas que tratem de agricultura familiar, ela nunca trabalhou com essa política. Então, assim, eu acho que é na hora mesmo, é um governo novo, beleza, se eu entro agora, se eu tenho dificuldade em ingerir e administrar, eu vou chamar parceiros que trabalham e vão fazer programa de governo, não significa que é um lado e outro, não significa que nós temos que agir como pessoas adultas, sentar numa mesa e formar uma política pública que atende o homem do campo, porque nós estamos destruindo o nosso país por causa de vaidades políticas, por causa de falta de conversa com pessoas que sabem o que estão fazendo. Ora, a quem interessa a agricultura se não a homem do campo? A quem nos interessa produzir, se não ao que está na roça? Uma das coisas maravilhosas que as escolas famílias agrícolas fazem chama sucessão familiar. O produtor rural com 80 anos, ele pode descansar em paz, porque o filho dele está estudando para assumir a terra dele, para produzir, para levar em frente aquilo que ele viveu a vida inteira. Isso é importante demais, isso é mais importante do que produzir soja, isso é mais importante do que ter um superávit de agricultura que não é revertido para zonas pobres, para a região do Mucuri, que é abandonada, doutor Jean, para a região do Jequitinhonha, que é onde o povo traz a cultura do Brasil. Firmemente, nós precisamos rever a política, e eu creio hoje, e peço ao governador, encarecidamente, se é a moça que representa a Secretaria de Educação, se é um governo novo, de mudanças, nós sabemos que um país sem educação, ele não chega a lugar nenhum. E por que o corte na educação? Por que cortar ali onde se cresce mais, onde se precisa mais? Principalmente das escolas família agrícola, 12 milhões por ano do Fundeb, isso chega a ser um absurdo, isso não é investimento, qualquer política ambiental, qualquer outra norma, investe de outros países esse valor, e aí chega a ser, como o colega disse aqui, parece uma esmola, e nós estamos aqui pedindo encarecidamente que essa esmola chegue para que aquele que dá aula receba, para que aquele que está lá estudando tenha o que comer, e peço encarecidamente à representante da secretária, olhe com carinho a história de Malacaxeta, se houve um erro, se nós precisarmos ser penalizados, mas eu acredito que errar é humano, e nós não podemos deixar 120 alunos, 120 alunos sem o que comer, porque até a prefeitura se encontra inadimplente com a escola família agrícola, e eu não tenho vergonha de dizer isso não, e como não tenho vergonha de dizer que o nosso governador também não nos repassou o que era listo, então nós temos problema lá em Malacaxeta com a educação, por quê? Porque nós estamos batalhando através da M&M para o Estado pagar aquilo que é direito da prefeitura, municípios que vivem de FPM, daquilo que é repassado do governo, nós temos que começar a colocar nossas bandeiras claramente, a começar a falar assim, olha, nós somos de cidade, eu não estou aqui me representando, eu estou representando 19 mil habitantes que dependem de uma política pública acessível no Estado, e eu agradeço aqui a deputada, fico muito feliz pela oportunidade, porque são nessas reuniões, nessas audiências, que pequenos grupos, porém muito importantes, porque se nós comemos é porque alguém no campo planta, possam ser representados, eu agradeço muito a oportunidade, e gostaria de parabenizar o vereador José Carlos por tudo que tem feito através da Escola Família Agrícola em Malacaxi. Ok, obrigada, Astolfo. Bom dia a todos e todas, em nome da irmã Mônica, cumprimentar a mesa e todos que estão participando. Inicialmente, aqui, eu gostaria de falar em nome da Unicafs, para quem não conhece, é a União das Cooperativas de Economia Solidária da Agricultura Familiar do Estado de Minas, União de um grupo que não se sentia representado pela Alcengue, pelas grandes cooperativas, e nós nos organizamos, criamos o nosso movimento. Eu faço parte, eu coordeno uma cooperativa do Noroeste, faço parte de uma rede de sete cooperativas também no Noroeste, sou diretor de comercialização e produção da Unicafs Minas, e venho aqui pedir, para tentar mostrar a importância das escolas-famílias, e o quanto nós e nossas cooperativas, as cooperativas do Noroeste, da Zona da Mata, das cooperativas do Norte de Minas e Valle de Agitinhonha, nós temos, do nosso modo e com o nosso recurso, feito o nosso dever de casa para ajudar o Estado, ajudar as regiões. Temos investido em vários projetos, projetos igual na minha região, nós investimos 2 milhões no laticínio, 1 milhão em cada fábrica de polpa de fruta, são 4, na Zona da Mata, investimento no café, no Norte de Minas, investimento pesado no mel, no incentivismo, e todas essas cooperativas vivemos com angústia. Quem é que vai gerir esses grandes projetos nossos daqui 5 ou 10 anos? Então, essa é a nossa grande preocupação e a nossa grande aposta. Nós estamos apostando alto nas escolas Família Agrícolas, para a formação dos nossos filhos, dos nossos jovens, e é em todas, todos os jovens que vão para as escolas Famílias, voltam lá motivados, sonhando e valorizando o campo como um local bom de se viver. Então, essa é a nossa aposta, esse é o nosso pedido, gostaria que o Rodrigo, ligado à SEAPO, estivesse aqui ouvindo, a colega que representa, o pessoal da educação, é de extrema importância investirmos nos nossos jovens, nas escolas Família, investir principalmente no trabalho que nossas cooperativas têm feito, buscar informação e tecnologia para que nossos trabalhadores rurais e seus filhos consigam ter renda, ter conforto na área rural e ter renda para oferecer para seus filhos motivação para continuar vivendo no campo. A maioria dos jovens estão vindo embora por estar vendo seus pais sofrerem e não ter retorno financeiro. E não ter retorno por não ter investimento, não ter tecnologia e as escolas têm oferecido isso. Então, extrema importância continuarmos investindo nas EFAS para garantir esse desenvolvimento. Obrigado. Obrigada, Astolfo, Elison Meirelles, depois é Jefferson e depois de Jefferson é Lorena, Amorim de Barros. Oi? Microfone? É esse que é... Usar aqui do... Não, ali dá condição de gravar. Nós estamos... Inclusive, tem um problema que é para esclarecer, nós temos três câmeras aqui. Então, às vezes, um celular com resolução você consegue baixar, outros têm problema, mas, de qualquer forma, a gente vai verificar tecnicamente, mas também quando há gravação... Nós não estamos ao vivo agora, porque ele migrou para outra comissão ao vivo. Aí só o YouTube, nas redes... Isso, o portal da Assembleia. Mas as três câmeras aqui, Freijo Vanda, depois a gente verifica, talvez pode ser um problema de resolução. no YouTube consegue baixar vendo o rosto da pessoa que está falando. Se as pessoas não quiserem, quiserem fazer a fila aqui para falar nesse microfone, também não há problema. De qualquer forma, tem câmera direcionada para aquele ali. Vamos lá, Ellison. Boa tarde a todos. Meu nome é Ellison, eu venho de Itaiandu, a cidade que fica ali, bem na divisa de Minas, São Paulo e Rio, uma área de Mata Atlântica, ainda relativamente preservada e conhecida pela avicultura, de postura de ovos. E, assim, ali a gente tem uma grande oportunidade de desenvolver um projeto que, assim, a Escola Família Agrícola, ela é fundamental nisso, que é o quê? Preservar as nascentes das águas de três estados. Então, é uma área estratégica. Nós temos aí uma das maiores grandes da América Latina que podem contribuir no processo. Então, assim, nós, hoje, mas tudo isso, toda essa avicultura, ela também traz um certo desequilíbrio ambiental, onde a gente precisa resolver alguns problemas, como esse das águas, a Serra da Mantiqueira. A gente falava que é serra que chora, o significado. Hoje, muitas vezes, está chorando por falta d'água. Como resolver isso? Aí eu falo para o governo. isso, através da Escola Família Agrícola, não é um investimento? Como recuperar tudo isso? Um dos caminhos é a Escola Família Agrícola, um jeito de economizar, até, falando dentro dessa economia liberal, dando oportunidades. Por exemplo, a produção de plantas medicinais de qualidade para o setor de saúde pública. são várias viés que a gente pode falar aqui de benefícios da Escola Família Agrícola. A gente economiza com o transporte desse aluno da zona rural para a cidade. A gente economiza em vários setores e proporciona políticas públicas de qualidade. E é isso que Itaí Andu se coloca, até mesmo nessa discussão de implementação. Temos lá uma estrutura já pronta, com mais de 1.800 metros de área construída, mais de 22 alqueires de terra, que pode ser como local para estar começando um trabalho lá. Então, nós nos colocamos à disposição e, com certeza, temos muito a oferecer para somar também com esse novo governo. Obrigada, Ellison. Jefferson, depois de Jefferson. É Jo, Joaquina, Jo, assessora técnica do Conceia. Bom dia a todos, a todas. Quando a gente vem para essa audiência, a gente, dependendo de cada resultado das audiências, a gente volta muito animado. e a gente está voltando animado agora com essa... com essa... com essa... com essa... com esse dizer, essa daí área de que, em maio, a gente tem a possibilidade, sabe, de ter o repasse. Mas a gente chega lá na EFA, está no caso dos diretores, sabe, dos presidentes, e a Aniva dá uma animada no... está no povo, sabe, em quanto a isso. Então, ali você consegue ter um tempo de tranquilidade para aquelas pessoas que estão tanto tempo sabem sem receber. Mas eu queria provocar ainda mais, Iara, e aí peço também a colaboração, sabe, do Idalindo ali, para poder vocês fazerem uma conversa entre vocês e, se tiver a possibilidade de sair até o final ainda, uma data de que vocês vão provocar a gente para a gente poder fazer uma primeira reunião onde vamos construir os próximos passos. Então, seria sair dessa audiência dizendo, olha, dia tal, a gente vai ter uma reunião para poder começar a dialogar quais são os próximos passos. Inclusive, na construção da resolução. Por quê? Porque é na resolução que vai dizer quanto cada EFA vai receber. Não é isso? Então, eu queria provocar nesse sentido, de que saímos todos animados, que existe essa possibilidade de receber em maio, mas, particularmente, eu gostaria de sair um pouco mais tranquilo de uma possível data dessa reunião junto ao governo, talvez seja só com você mesmo, Yara, e depois, se for com a secretária, melhor ainda, e que a gente, depois dessa reunião, passe lá para as equipes quais são os próximos passos. Se possível, até saindo dessa próxima reunião, com a data de pagamento. aí, sim, eu fico muito mais tranquilo e acredito que os outros diretores, que todos os diretores e todos os presidentes consigam sentir mais tranquilidade após essa audiência aqui. Está bom? Obrigada, Jefferson. Jô? Depois de Jô, é o Pedro Aguiar. É o Pedro, deputado federal, o padre João, assessor do deputado. Esse não, por favor, Jô, é só por questão de câmera, melhor isso. Boa tarde. Cumprimento a mesa na presença de Leninha. Quero lembrar aqui do meu conterrâneo, João Batista Benhame, que sempre lutou pelas escolas Famílias Agrícolas. Eu venho aqui em nome do presidente do Conselho de Segurança Alimentar, Heli do Bonomo, justificar a ausência dele, que teve compromisso na Universidade Federal de Ouro Preto, e dizer a vocês que o Conselho de Segurança Alimentar apoia a luta das escolas Famílias Agrícolas, está sempre buscando estar presente com vocês na luta e que nós estamos à disposição a dar continuidade a essa parceria com vocês da Escola Família Agrícola. Entendemos também que investir nas escolas Família Agrícola é dar oportunidade ao jovem agricultor permanecer na sua terra e dar condições a ele também de ter uma capacidade técnica para estar lá e competir no mercado que nós temos. Entendemos também que a Escola Família Agrícola contribui para a garantia da produção dos alimentos saudáveis e, com isso, garantir a segurança alimentar. Então, estamos aqui apoiando essa luta de vocês e nos colocando à disposição para as que estiverem por vir. Obrigada, Jô. Pedro. Bom dia a todos e todas. Parabenizar a Leninha pela audiência, cumprimentar o pessoal da mesa, Dr. Jean também nosso grande companheiro de luta. Acima de tudo, acho que é firmar o apoio do mandato, o compromisso que a gente tem, que o Padre João tem com as escolas Família Agrícola, com a MEFA, porque trabalhar a Escola Família Agrícola é muito mais do que trabalhar só a questão da produção. A EFA contempla, ela traz a ideia do desenvolvimento agrário que a gente sempre sonhou. O Idalino já falou bem, o Rogério, Marilene, falas boas que sintetizaram bem a questão do que seria, qual é a importância das EFAs, eu não vou ficar pegando nesses pontos, eu vou tentar trazer só algumas coisas para contribuir ainda mais com o debate e a gente fortalecer a ideia da importância que tem a EFA. A EFA, acima de tudo, é um local de troca de saberes, alunos de diversas regiões estão lá, então, contribui para a troca de saber, contribui para a valorização cultural dos municípios, conhecer a outra cultura, conhecer outro festival, fomenta a economia local, ajuda, a agricultura familiar, ela é o maior responsável pela microeconomia que existe nos municípios, então, por mais que tenha um empreendimento grande no município, por mais que tenha grandes empreendimentos, seja até na área da agropecuária, o que fomenta a circulação do dinheiro ali de praticamente todos os municípios de Minas Gerais é a agricultura familiar, é o dinheiro gasto na loja agropecuária, é o dinheiro gasto na padaria, é o dinheiro gasto na farmácia, e esse dinheiro vem de onde? Vem da circulação do comércio que tem entre os agricultores. Então, quando a gente trabalha a questão de valorizar o conhecimento, de valorizar a escola familiar agrícola, a gente está ajudando a fortalecer a economia do município, ajudando a fortalecer condições melhores de viver em cada município. Tem um jargão na sociologia rural que o pessoal tem muita dificuldade de entender, que fala o seguinte, na agricultura familiar, a família e renda não se dissociam. Família e renda não dissociam. Tentando explicar bem rápido e fácil, aqui na cidade, se o filho quiser comprar uma moto, por exemplo, ele junta o dinheirinho dele que está trabalhando, vai lá e compra, chega em casa com a moto lá já. Ou a filha, a mesma coisa. Na roça é diferente. Na roça, tanto o pai quanto o filho, quanto a mulher, se vai fazer comprar alguma coisa, antes eles conversam com a família toda. Se o pai está pensando, estou precisando de comprar uma ordenha, estou precisando de comprar um carro, ele conversa antes. Ainda que a decisão, não vou entrar no mérito da decisão, mas ele sempre conversa antes com quem vai. É verdade ou é mentira, gente? E isso o pessoal, como foi falado aqui o companheiro da Unicafs, alguns outros empreendimentos que tentam trabalhar a questão da agricultura familiar têm muita dificuldade de entender isso. Não, é muito fácil, é só organizar o pessoal e vai. E não vai, não vai para frente, porque não tem o entendimento de como funciona a vida na roça. Então, a ideia de que, apesar de ser importante a pecuária, o abastecimento, a agricultura, é importante também, acima de tudo, a construção do social, a construção da organização do povo, seja através da juventude, do conhecimento, isso facilita na questão de usar o crédito, facilita na questão dos projetos, facilita fortalecendo o município como um todo. Então, o mandato está aqui à disposição, conte com a gente e fortalecemos também os encaminhamentos propostos pelo Idalino, a ideia da construção do GT, o mandato está à disposição e contribuindo para o que for precisar. Obrigada, Pedro. Antes de passar para o Francis Mouton, depois ele fala o nome dele direito, a gente queria também não deixar de registrar a ausência do João Benham. A Jo lembrou bem, ele está com o Dengue, estava confirmado para vir nessa audiência, é um grande parceiro, todo mundo conhece ele, mas, infelizmente, pela condição de saúde, ele não está presente aqui. Está certo? Depois do Francis, é o Leleco, Leleco Pimentel. Boa tarde. O pessoal ligado às escolas de famílias agrícolas, podia levantar um pouco, só para a gente mostrar a nossa presença, quem tem filhos na escola, quem trabalha, quem é da associação, muito obrigado. Pode sentar de novo. Se quiser pode ficar em pé, não. É porque, não é engraçado, está vendo a diferença a gente levantar e sentar? E eu precisava dessa sensação para levar para a minha casa. Eu agradeço demais esse momento, é de Deus, porque estava precisando mesmo, aí ele usa a gente como instrumento, a presença da Yara e do Rodrigo, representando o novo governo, Lenin, representando aqui o Legislativo, todos que trabalham aqui também, em prol da educação do campo. Eu sou pai de dois filhos de sangue e dois que nós estamos, um que já adotamos e outro que está em processo de adoção. E nós somos seis irmãos, então, são também filhos de agricultores e dois irmãos trabalham, um mais na área de uma alimentação mais saudável e outro normal, usando, inclusive, agrotóxicos. Eu vi demais o meu pai fazer isso e, graças a Deus, nós temos aqui esse modelo de escola que nos ensina e cuida a saúde do nosso povo. A alimentação, a gente sabe como que ela interfere na saúde do povo brasileiro. eu venho de fora, eu venho da Bélgica, eu sou missionário católico e a minha vida, depois que eu descobri a escola Família Agrícola, que eu só fiquei conhecendo uns sete, oito anos atrás, ajudei a fundar uma escola Família Agrícola em Catasal, da Noruega, eu moro em Conselho de Lafayette e trabalho com o padre João. E o padre João, eu queria agradecê-lo publicamente, porque foi ele que deu condições, o primeiro passo aqui na legislativa, a lei, para que as escolas pudessem ampliar e fazer o trabalho mesmo da educação da tenância, porque não é tão fácil. A ideologia, vamos falar, o sistema é excelente, mas a gente está batalhando. Na nossa escola, nós já pegamos uma vez dinheiro emprestado, a 5%, e nós estamos prestes de novo de pegar, graças a Deus, achamos um valor menor de porcentagem. E os monitores estão recebendo a metade do valor que deveria estar recebendo, sabendo que vai chegar. Então, nós estamos com esse problema, mas, como uma equipe, muita gente, no primeiro ano, e eu também, como professor de filosofia, nós demos aula de graça, para poder começar a caminhar, porque a gente acredita e continua acreditando. Essa filha, a minha filha mais velha, ela passou na escola Família Agrícola, ela já estava indo para o segundo ano na escola estadual. Falei, o filho, faça uma semana de adaptação, vai conhecendo essa escola, apesar que ela ia largar os seus colegas, e vê, não tem nada a perder de fazer essa semana de adaptação, tem a ganhar, porque, se você formar, você vai formar como profissional, e deu certo. Então, é uma maior alegria, por isso que estou agradecendo as pessoas envolvidas, inclusive a MEP, que nos ajudou a fazer essa escola, e, depois, ela fez um ano de especialização em amores, em mexer com mudas, depois, ela ficou um ano trabalhando na própria escola onde ela estudou, e, hoje, está fazendo pedagogia na faculdade. Então, são coisas que não têm dinheiro para pagar, não é? O que é feito para os nossos filhos, de cada um aqui e de tantas outras pessoas. Eu queria fazer uma pergunta em relação à EJA. Parece que, este ano, a gente não pode abrir outras turmas. Gente, isso aqui não foi falado, mas vocês não imaginam o que significa para um agricultor, uma pessoa que mora na cidade de um interior, até com o comércio, mas não tem nem quinto ano, tem nono ano, dá uma valorização. Na nossa escola, nós estamos ainda sem energia solar, nós precisamos de ajuda financeira. E eu queria dizer como é importante que as nossas associações, as nossas escolas, estão contribuindo com toda a sociedade, porque é muito barato o que gasta e como nós estamos fazendo trabalho que normalmente o próprio governo deveria fazer. Associações, entidades, sempre todos estão fazendo isso. E a produção sem agrotóxicos, gente, vamos lembrar a importância. Inclusive, a questão da mineração. Ontem, eu fiquei chorando, escutando mãe de uma pessoa que ainda não foi achada no meio da lama, em Brumadinho, e também ela representando as outras mães. Então, nós estamos aqui construindo, é por isso que a importância desse momento, construindo uma alternativa também para a mineração finita. Obrigado. Obrigada. Desculpa, viu, Francis, mas é porque tem pessoas ainda para falar. A gente vai ouvir o Leleco, depois é a Ellen, Ellen Vieira, assessora educacional da FETA-ING. Nossa, saudação de boa tarde. Boa tarde já. As companheiras e companheiros de luta, a gente que está aqui desde cedo observando como é que o movimento é importante na vida das pessoas, porque ele também educa, ele também proporciona a gente soltar dos grilhões e das amarras. Eu sou Leleco Pimentel, contribuo há muito tempo com algumas escolas família agrícola, no sentido em que a gente vê que a cultura é uma forma de a gente integrar com a comunidade, mas é uma forma de libertação. Mas eu fiquei me perguntando aqui, como era fácil falar mal do governo quando, há alguns meses atrás, nós víamos como é que nós transformamos agentes públicos em carrascos da educação do campo. Eu estou falando de Viland, eu estou falando aqui de uma figura que aqui nesta Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a sua empáfia e arrogância, maltratou a educação do campo como nunca vi. E, se me permitem, eu quero lembrar dessas figuras para dizer que o que a educação do campo não quer é ficar de novo na mão de pessoas que, às vezes, imbuídas de boa-fé se acham os doutores da educação para deixar as escolas família agrícola e também educação do campo do estado de Minas Gerais no estado de penúria que aqui está hoje. É lastimável a gente ter que ver os companheiros e companheiras de luta ter que pedir pinico ao governo do estado que aqui está representado para dizer que se pague no mês de maio aquilo que é dever do estado. É lastimável ver o governo de estado dizer que vamos sentar para poder ver em que podemos avançar. É triste ver agentes públicos virem aqui na assembleia hoje e não darem uma satisfação sequer do dinheiro que o governo de Minas Gerais tem por obrigação de repassar as EFAs e ficar só dependente do governo federal. é por isso que se deve desta mesa a partir hoje pelo menos um projeto de lei que faça com que o governo de Minas Gerais obrigatoriamente repasse o mesmo recurso do Fundep para as escolas família e também para as outras iniciativas de educação do campo que aqui comunga muito com a representante nossa companheira Madeleine da FETAENG com o que tem feito o MST com a batalha que Minas Gerais tem levado inclusive em termos de legislação esta assembleia legislativa contribui hoje com o cenário federal as mesmas pessoas que aqui lutaram para que a gente tivesse uma legislação minimamente que defendesse os interesses da EFA. Agora eu sei que cada um pode contar aqui um pouco às vezes contando história para nós mesmos quantas mobilizações foram feitas nesses últimos anos pela Associação Mineira das Escolas Família Agrícola em apoio com os sindicatos para poder dizer que não queremos política nem de Pimentel nem de Zema nós queremos política de Estado nós queremos a educação do campo como efetivamente a luta das pessoas a que representa e eu não tenho medo de adiantar para todo mundo Zema é pior do que Pimentel Zema é representante do capital do agronegócio é representante daqueles que querem escola particular para ter lucro não tenho nenhum medo de dizer porque não tem nada mais velho do que chamar-se de novo nós já sabemos que de novo nem partido nem a política de Zema nem muito menos temos essa vergonha de precisar e de chamar uma secretária de educação do Estado do Rio de Janeiro para vir tratar das coisas que nós povo mineiro sabemos nós notamos há muito tempo quero registrar por último a grande contribuição que as escolas família agrícola tem feito desculpa Leninha eu sei que você já levantou e quero te parabenizar o Jean todos os deputados que aqui tiveram que eu entendo é quem vão ter que travar essa coisa mesmo de calar a gente de vez em quando mas veja o que ocorreu na bacia do Rio Doce foi um crime e a gente só tem hoje a esperança de poder labutar e de trabalhar para que aquilo se regenere e dê condições à vida porque nós temos a presença de escolas família agrícola a efeito do bloco que está ali na zona da mata aqui vocês viram desde a Puris até a Paulo Freire a Dom Luciano e acho que nós vamos precisar fazer o mesmo com a bacia do São Francisco que foi atacada de morte e que vai precisar para além desta função social da educação de batalhar para a regeneração da vida após governos como esse de Zema que representa o capital e as mineradoras não vai atacar só o Rio vai atacar todas as vidas e a nossa contribuição aqui é de dizer que enquanto a educação do campo for um movimento de luta nós permaneceremos de pé pois o dia em que nós batermos de joelhos e colocarmos os pires para que o Estado venha aqui de bonzinho dizer que vai repassar aquilo que é obrigação no dia correto nós vamos perder essa luta então continuemos firme na luta porque o Estado não pode servir as elites e servir ao capital e dizer aqui que vai reconhecer o trabalho das escolas família agrícola fica aqui para nós então que o nosso caminho é único o da luta esse é o caminho da educação do campo em Minas Gerais bom dia para todos obrigada Leleco a Andréia Campos ela já abriu mão da fala ela estava inscrita mas ela já se sentiu contemplada pelas anteriores tem Ellen agora da Petaeng e depois é Dona Maria Viana que é também ex-aluna da EFA Bom Tempo Ellen e depois Dona Maria já é para a gente cumprimentar de boa tarde que o horário para almoçar já passou então boa tarde a todos e a todas mas acredito que estar aqui nesse dia de hoje dá para a gente aguardar um pouquinho um almoço dá ou não dá nas mulheres que compõem a mesa deputada Leninha Iara representando a secretaria de Estado de Educação companheira Marilene representando a Fetaeng eu quero cumprimentar todos aqui presentes a Leninha claro de forma especial por pautar aqui dentro da casa do povo a nossa casa esse debate tão importante para Minas Gerais e também na pessoa do meu colega de assessoria o Cassiano Nolasco que está assessorando a juventude da Fetaeng cumprimentar com muito respeito a cada diretor e diretora de escola que presente e os monitores desde 2017 enquanto educadora enquanto representante da Fetaeng a gente tem participado junto com vocês da luta não só reivindicando mas sentindo o que vocês estavam enfrentando lá na ponta tenho muita alegria de dizer que eu conheço quase todas agora então 22 escolas familiar agrícola em Minas Gerais já quero registrar aqui que eu vou lá em Serra dos Aimorés está certo e com muito respeito também aos estudantes que não estão aqui presentes mas que a gente teve oportunidade nessas visitas de escolas familiar agrícola vivenciar as dificuldades que cada escola enfrenta e a gente está aqui nesse dia de hoje pautar o mínimo do mínimo coincidência ou não o ano passado estávamos nós movimento de educação do campo do país inteiro comemorando 20 anos de educação do campo o ano passado o conceito a concepção de educação do campo que nós construímos os marcos regulatórios as experiências toda a materialidade de educação do campo e hoje exatamente hoje 16 de abril nós estamos comemorando 21 anos de educação do campo e aqui defendendo a pedagogia da alternância que é um dos alicerces da educação do campo porque a primeira política de educação do campo instituída nesse país foi o programa nacional de educação nas áreas de reforma agrária PRONERA instituído pela portaria número 10 em 1998 então coincidência ou não estamos aqui defendendo um dos alicerces que é a pedagogia da alternância que é a alicerce da educação do campo e aí a área me dirigia a você fazer coro ao companheiro Jefferson acredito que a gente não pode sair daqui realmente sem essa pauta acredito que mais do que outras falas que disseram esmola eu quero questionar com todo respeito essa expressão de esmola educação do campo inclusive que é uma frase que nos rema todo movimento de educação do campo é o que? direito nosso como é que é gente? direito nosso direito nosso então convoco aqui enquanto representante da FETAENG enquanto professora que o Estado cumpra seu dever a partir dessa audiência sentando com a AMEFA com outros parceiros inclusive a área de forma especial eu quero registrar que a Secretaria de Estado de Educação olhe com mais do que carinho mas com compromisso de fato a atualização do decreto que garante a continuidade da comissão permanente de educação do campo a gente também é uma pauta é uma demanda dos movimentos sociais da rede mineira de educação do campo que é um movimento também criado desde 98 que congrega vários movimentos e entidades que lutam pela educação do campo e dizer que enquanto o mandato do deputado federal Wilson da FETAENG que todos se não é de conhecimento de todos agora fica aqui registrado depois de muita luta então ele é eleito deputado federal então é o primeiro mandato dele então nós não estamos fazendo prestação de contas do mandato mas enquanto presidente da FETAENG não só prestação de contas porque não é o nosso papel enquanto movimento sindical nós estamos reafirmando que estaremos lado a lado das escolas família agrícola e lado a lado de qualquer professor qualquer pauta que se refere o direito à educação independente do espaço geográfico aqui em Minas Gerais e espero a partir do ano que vem com certeza até mesmo no segundo semestre poder sim prestar contas do mandato que se coloca à disposição e justificar mais uma vez a sua ausência em função inclusive da medida 871 que todo mundo está acompanhando que é em relação à reforma da previdência que se coloca em parênteses de forma que sexta-feira já estou terminando deputada Leninha que sexta-feira essa mesma assembleia foi palco de um dos grandes atos em defesa da previdência social que atinge diretamente nós que estamos aqui a nossa categoria trabalhador e trabalhadora rural agradecer a participação da deputada Leninha e do deputado Jean Freire que esteve somando junto conosco e em função dessa pauta em Brasília o Wilson não pôde estar presente mas fica reafirmado o nosso compromisso com tudo que se diz respeito à educação e também à escola familiar agrícola que mais do que levar a escolarização é a organização da produção é a formação humana e social para os nossos jovens além do que estamos falando mais de 350 mil propriedades de agricultura familiar em Minas Gerais muito obrigada desculpa ter alongado viva a educação do campo direito nosso dever do estado obrigada Helen registrar a presença do professor Leonel lá da região do Mucuri obrigada pela presença a última inscrita para essa rodada de debate é a dona Maria Viana dona Maria é ex-aluna pode abaixar por favor bom dia aos companheiros que estão na mesa e aos companheiros eu quero falar agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade de criar a escola família lá em Comecim porque com certeza nem tanto por escolha uma é a escolha e a outra é que não tinha outra oportunidade que já formamos lá acho que mais de 300 pessoas começou da oitava série que só fazia a quarta série não podia vir para Comecim porque começava vir para Comecim mas na época de chuva foi o que Lia falou acontecia que não tinha cumpus porque os homens não poderiam buscar a meninada vinha até uma altura e voltava para casa então depois que criou a escola a família agrícola lá já formamos eu não tenho bem certeza mas muito mais de 300 pessoas já formou e também contar a minha história como é que foi para mim poder chegar até o ensino médio comecei a estudar fazer a quarta série eu já tinha filho depois veio o projeto de semear também continuei aí paramos ficamos um bocado de tempo sem estudar depois Deus ajudou que apareceu lá em Taubim e aí foi que eu fiz o ensino médio agradeço a Deus e os companheiros monitores que esses dois foram monitores meus agradeço e quero que Deus ajude que essas escolas famílias sempre aumentam não diminuem que cresçam com garra porque quando se o povo do campo não planta o povo da cidade não janta muito bem obrigada e nem almoça nem janta né antes da gente passar para as considerações da mesa que vai ser breve a gente só quer colocar o teor dos requerimentos que nós vamos estar encaminhando para a nossa próxima reunião ordinária da comissão de direitos humanos esses requerimentos estão sendo subscritos pelo deputado André Quintão deputado Aleninha André Jesus do Pessoal Beatriz Serqueira deputado professor Cleito que teve conosco e deputado doutor Jean Freire primeiro requerimento diz respeito encaminhar a governadoria do estado pedido de providência para garantir a regularidade de repasse de recursos para as escolas famílias agrícolas do estado de forma que a primeira parcela do ano não ultrapasse o mês de maio e a segunda não ultrapasse o mês de agosto de forma a garantir a qualidade do serviço de acordo com o artigo segundo da resolução 3593 de 2017 outro requerimento também subscrito por todos esses deputados dizem que seja encaminhada ao estado pedido de providência para reconsiderar a situação da escola família agrícola de Setúbal do município de Malacaxeta que no ano de 2018 não constou na relação de escolas conveniadas o que não ocorre desde o início do seu funcionamento em 2013 outro requerimento também subscrito por todos os deputados e deputadas é que seja encaminhada ao estado pedido de providência para disponibilizar sob a ótica da lei 14.614 de 2003 recurso financeiro a escola família agrícola da Serra dos Aimorés que recebeu autorização de funcionamento este ano ainda outro requerimento que seja encaminhado para a secretaria de estado de educação e a SEGOB também de planejamento e gestão e CEPLAG pedido de providência para criar um grupo de trabalho com representantes do governo da assembleia e das escolas famílias agrícolas do estado com vista a fortalecer as EFAS a aperfeiçoar a legislação bem como propor outras ações de parceria e forma de custeio requer ainda que seja encaminhado aos referidos órgãos as notas taquigráficas da terceira reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade de debater a possível interrupção do apoio do governo estadual às escolas famílias agrícolas conhecer a pedagogia da alternância praticada pelas EFAS como potencializadora da educação do campo em Minas Gerais outro requerimento dos mesmos deputados que assinam é que a gente encaminha ao governo um pedido de providência para garantir o repasso financeiro no valor mínimo de 50% da lei estadual prevista na lei estadual 14.614 além do valor per capita especificado no Fundeb de forma a garantir a oferta da formação profissional técnica de nível médio bem como o serviço de acompanhamento dos estudantes e suas famílias nas comunidades o último requerimento diz respeito é que seja encaminhada ao estado o pedido de providência para a manutenção e fortalecimento do programa de apoio à escola familiar agrícola EFAS do estado de forma a cumprir o previsto na lei federal 12.695 de 2012 e a portaria interministerial do MEC número 7 de 28 de dezembro de 2018 todos os requerimentos vão ser apreciados na próxima reunião da comissão e deverá então ser tomadas as providências junto ao governo do estado a gente então passa para as considerações finais entendendo que além desses requerimentos outras questões que a AMERPA quiser encaminhar via comissões nós estaremos à disposição e desde já a gente pede que as considerações finais sejam feitas muito breves inclusive a Iara que está aqui o pessoal está na expectativa de que haja um posicionamento mais firme com relação a um indicativo de prazos talvez a Iara pudesse ter um PMP maior e eu solicito aos demais para a gente não não precisar utilizar a palavra para liberar a gente para almoçar ok se pudesse passar uma fala para a AMERPA e outra para a Iara pode ser assim gente e o doutor Jean também quer uma consideração final também que seja breve para a gente encerrar essa audiência o Idalino está falando a Iara poderia então por favor fazer uso da palavra Iara só só reforçando de que na verdade a Secretaria de Estado de Educação reconhece e legitima as escolas famílias agrícolas como parceiras grandes parceiras da Secretaria de Estado de Educação principalmente no que tange a possibilidade de entendimento pedagógico para as nossas escolas estaduais do campo utilizar a pedagogia da alternância e possibilitar a ampliação desse conhecimento que se dá nas EFAS para as nossas escolas principalmente as escolas do campo que estão concentradas geograficamente em áreas rurais para a gente serão ganho e é um desenho já posto nas diretrizes educacionais do campo nas diretrizes estaduais que foi na verdade construída a várias mãos construídas inclusive com a própria MEFA no grupo da Comissão Permanente de Educação do Campo eu quero dizer respondendo a ela em rapidinho não sei se ela está sim a comissão na verdade decreto ele não foi revogado então na verdade o que a gente precisa agora é só atualizar alguns membros a nível de governo porque a nível de lideranças e de representações sindicais permaneceriam os mesmos não tem alteração nesse campo então a Alcione está ali a diretora de temáticas especiais vai providenciar muito em breve e aí Alcione eu te peço até a primeira quinzena de maio que se proceda a convocação da reunião para a Comissão Permanente de Educação do Campo e aí como eu já havia dito nessa primeira reunião da comissão inclusive vou pleitear isso com a secretária de que ela esteja presente nessa reunião e dessa reunião a primeira pauta Alcione seria tratar da formação desse GT o qual a gente precisa de fato sentar e dar uma avaliada nas resoluções que foram postas constituídas para evitar os impasses que tem acontecido aqui nas escolas que são instituídas a cada ano para que a gente não fique presa aos números cadastrados dos alunos via censo então é uma conversa que a gente precisa ter no coletivo porque é desses diversos saberes que a gente precisa constituir um marco legal para as especificidades mineiras que é deste lugar que eu reconheço a educação em Minas Gerais é deste lugar que eu olho para as comunidades tradicionais para as comunidades campesinas para a juventude negra em Minas Gerais é deste lugar que a gente precisa na verdade construir e pautar políticas públicas e educacionais para todas as crianças e jovens do nosso estado um outro ponto que eu quero destacar rapidamente é com relação à pressão que vocês estão me fazendo a uma data específica o que eu consigo dizer aqui para vocês é que maio maio não vai passar eu quero hoje levar essa demanda para o gabinete para conversar para ver se na primeira quinzena de maio a gente consegue fazer esse acerto de repasse mas de maio não vai passar e entendo também essa preocupação e essa angústia de vocês que estão aqui conosco nessa manhã entendo por que acompanhando ao longo desses anos dos meus 26 anos na secretária de estado de educação a gente percebe na verdade algumas tratativas alguns combinados e que na verdade às vezes isso é prorrogado ou não são cumpridos mas diante disso o que hoje eu consigo confirmar com vocês é que maio é o mês que a gente vai tirar todas essas decisões e fazer o repasse oficial para vocês e quando ali no requerimento aponta maio e agosto como meses definitivos para que a gente faça o pagamento das duas parcelas eu acho que são propostas interessantes e que possivelmente não haverá divergência em atender este requerimento acho que é isso obrigada Iara mais uma vez nós vamos nós vamos monitorar todas essas ações eu acho que é importante a gente estar acompanhando juntos contando assim com o Iara o compromisso aqui mas também a gente estar lá junto com a secretária para fazer valer o que a gente está acordando aqui que é idalino para fazer as considerações e a gente encerra entendendo que o doutor Jean também só tem uma questão que ele quer esclarecer e aí a gente encerra essa audiência tá bem rapidinho aqui Leninha primeiro pedir desculpa porque era uma ligação muito tanto urgente e eu precisava atender das solicitações aqui feitas Iara eu queria apenas reforçar alguns pontos dentre eles é esse pedido de um de um aporte de 50% além do valor do Fundeb isso é muito importante muitíssimo importante porque isso permitiu em anos passados permitiu que algumas escolas pudessem por exemplo ampliar a rede física nós temos um problema grande porque o próprio estado ele tem um compromisso de fazer a fiscalização in loco e acaba dizendo assim olha às vezes a escola não está totalmente apta a receber aquela quantidade de estudantes em função da rede física mas a gente não consegue também ter recursos para ampliação para reforma então esse pedido é nesse sentido acho que seria bom se você conseguisse embora já tenha passado sua parte aqui das considerações até dizer para nós assim um pouco dessa possibilidade ou até ficaria para nós assim bastante mais aliviado desse compromisso desse diálogo com a secretária com o estado de uma forma geral no sentido de garantir esse plus para esse funcionamento a outra questão acho que você já falou aqui a gente quer reformar reforçar a necessidade também de a gente rever com carinho essa questão aqui da EFA 7 de Maracaxeta e também a escola que está iniciando sobre a educação a comissão permanente de educação do campo a gente fica muito feliz porque as EFA elas são uma das iniciativas de educação do campo mas existem várias outras iniciativas e a gente assim como somos apoiados e agradecidos por isso a gente também apoia as outras iniciativas de educação do campo inclusive nas escolas públicas que também nos colocamos como parceiro muito importante a gente lembrar aqui que se a gente quer melhorar a educação básica é preciso que a gente invista também nas licenciaturas de educação do campo e aqui a gente viu algumas pessoas se apresentando aqui como estudantes ou egressas das licenciaturas de educação do campo a gente entende que esse papel da comissão permanente de educação do campo também passa por isso por dialogar como que nós vamos formar nossos professores do campo para que eles deem conta de garantir que uma educação do campo é própria apropriada de qualidade só para a gente frisar isso rapidinho sobre a questão das 11 EFAs das escolas que fecharam foi falado de campo florido nós temos 11 escolas acho que foi o Frejo Vano que fez esse questionamento aqui nós temos 11 escolas família agrícola que iniciaram e fecharam suas portas e é interessante que todas elas tem uma semelhança a mesma partiu do mesmo processo que é da gestão a dificuldade na gestão devido à questão da autonomia administrativa pedagógica e financeira às vezes é a situação de que um gestor público no caso gestores municipais apoiam e a escola vai indo bem e a gente sabe que tem isso a gestão ela passa a cada quatro anos ou no máximo oito anos e aí quando chega no próximo pleito aqui do prefeito perde as eleições e aí a escola amarga quatro anos de penúria por isso a gente reforça muito nós defendemos a escola pública de qualidade mas defendemos que essa gestão seja participativa em função dessas dificuldades que temos então infelizmente temos essa realidade das escolas que funcionam às vezes por falta também de um trabalho de base até de uma compreensão da importância de construir marcos legais que garantam essa autonomia e para finalizar é agradecer mesmo aqui o legislativo estadual e federal e municipal aqui representados também o executivo nas pessoas aqui do Rodrigo e Ara também outras pessoas aqui como a Fabrícia que a gente está vendo a Sione que está ali sempre estiveram conosco outros parceiros a gente está vendo muita gente Eduardo Leal ali representando Rogério Correia Tizé Jô muita gente Léo o Néo ali grande parceiro nosso então assim a gente quer fazer um agradecimento assim mais por atacado em função do tempo irmã Mônica nós temos um compromisso lá em Porteirinha estamos indo também a semana que vem Francisco Sá são muitos movimentos aí querendo implantar a Escola Família a gente sofre junto porque olha que não é de hoje que a gente vem discutindo a explantação da EFA em Porteirinha e vários outros parceiros aqui que a gente quer mesmo agradecer de coração por estar aqui os diretores e diretora das EFA os agricultores e agricultoras que estão aqui agora a gente retorna retorna nós estamos em uma Assembleia Geral aqui esse evento é uma parte da nossa programação da Assembleia Geral a gente então suspendeu a atividade lá e retornamos agora para almoçar e dar continuidade então a gente quer agradecer mesmo de coração por essa oportunidade aqui acho que sairemos daqui um pouco menos apreensivos do que estávamos mas continuamos assim como dizia essa menina numa vigília por uma série de questões de direitos que a gente precisa conquistar por aí e é isso muito obrigado obrigado Idalino breve comentário do doutor Jean antes da gente encerrar primeiro eu vou segurar o papelzinho dela aqui para ela não levantar mas brincadeira gente vou ser breve primeiro assim na hora eu saí ali para fazer um telefonema e a Leninha fez aqui corretamente a justificativa em relação à TV Assembleia mas eu não poderia também de me acovardar e não fazer vocês estão vendo que ali não está aparecendo o meu rosto porque não está sendo feito ao vivo eu quero aqui dizer que pelo menos o tempo que eu estou aqui a TV Assembleia age de maneira correta muitos momentos nós temos aqui o nosso povo falando e ali aparecendo o rosto do nosso povo então inclusive parabenizá-los por esse trabalho parabéns é muito importante na vida de um homem público de uma mulher pública de todos nós a gente não nos acovardar de dizer aquilo que a gente pensa e eu quero de uma maneira muito breve mesmo para não polemizar não deixar de colocar uma outra questão aqui eu vi que quando foi falado e depois quero até convidar o padre o rei Giovanni para a gente dialogar alguns até olharam para mim eu estava conversando com a Leninha quando foi falada uma questão que eu peço para não polemizar mas a pessoa que ele disse que era um latifundiário um padre latifundiário é o responsável por eu estar aqui hoje como médico como defensor das escolas família agrícolas por defender os que mais precisam os negros as mulheres os gays as diversidades é o responsável por eu defender a CPT foi ele a primeira pessoa que me ensinou a lutar a favor da reforma agrária foi ele que falou a primeira vez para mim sobre o partido dos trabalhadores foi ele que me falou sobre a teologia da libertação e os companheiros da escola família agrícola são prova disso eu não era deputado mas os companheiros várias vezes me procuraram para dialogar sobre isso e eu dialoguei com muita verdade o que eu estou dizendo isso eu não vou atacar lá do A nem B eu estou dizendo isso porque uma pessoa que formou tantos jovens no Vale de Equitonha e morreu dizendo para nós jovens defender não o financeiro mas defender os jovens e o emprego e o trabalho e nessa linha eu me levantei liguei para o presidente da associação que permanece viva a memória do padre Félix Bontempo que por sinal leva o nome da escola e liguei para o presidente levantei e falei com o Idalino ali o presidente da associação Mário Zan que é aquele instituto ao lado da fazenda onde vários jovens da escola família têm frequentado e feito cursos coloca à disposição para a gente dialogar para a gente conversar e nós colocarmos uma pedra nesse assunto eu quem me conhece sabe que eu não poderia me acovardar de falar disso e tenham aqui alguém que aprendeu a lutar pelos que mais precisam e contem comigo sempre sempre na defesa da escola família agrícola e eu convido a vocês vou falar também com o Freire e o Vander para nós dialogarmos sobre outros assuntos para a gente colocar uma pedra nisso e continuar lutando só para terminar a mesa Leninha parabenizar a você uma grande guerreira que soma conosco aqui na Assembleia com muita verdade também essa luta parabenizar os membros da escola família que estiveram aqui representando a todos os companheiros ao Leleco Pimetel que faz questão muito da sua altivez da sua muito parabéns por sua fala Leleco realmente é com luta que nós vamos empoderar os que mais precisam empoderar o povo e agradecer também você não estava aqui na hora que a Yara falou Leleco mas assim eu fiquei muito feliz com a fala dela ali no final e que nós possamos realmente somar força porque foi um pouco diferente do que você colocou e que você tem muita razão e muito que você coloca mas foi um pouco diferente eu acho que é isso que os companheiros sentiram aqui então parabéns parabéns Leleco enquanto a gente tiver que falar e bater palmas para as coisas boas nós vamos fazer isso tá bom muito obrigado bom retorno a todos vocês obrigada antes de encerrar essa audiência da Comissão de Direitos Humanos eu não poderia de pedir honra e memória de Luciano Mendes catador de reciclagem que ao tentar socorrer Evandro Músico recebeu três balas morreu hoje era um anônimo um herói da solidariedade os que não contam para a sociedade contam muito para Deus ele estará na glória celeste junto com Evandro então a memória ao catador de material que todo mundo acompanhou estava hospitalizado faleceu hoje um catador que foi prestar solidariedade à família do Zilada no Rio de Janeiro então a gente gostaria de agradecer mais uma vez as pessoas que aqui estão a MEFA e as EFAs podem contar não só grande parte dos parlamentares aqui desta casa estarão juntos nessa luta então cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares aqui que passaram por aqui dos convidados que vieram abordar o tema tão importante para todos nós o público presente que nos acompanharam pelas redes interativas e convocamos os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos e todas e aí e aí Obrigado.